Muito bem, agora estamos via Facebook, muito boa tarde pra galera, tentamos aqui via Eleven Sports, infelizmente a nossa plataforma não carregou, tá caindo muito, pauzinho. O Tirense chegou, primeira chegada foi do Tirense, levou perigo pro Fernando Leal, nesses instantes iniciais, já temos aqui 3 minutos e 20, primeiro tempo. É Tiago, a primeira pontada é só porque o arremate pra gol saiu muito longe e fraco da meta do goleirão do Niterói. E vem o Niterói, Tiago. Olha o Luiz Carlos, o Juizão pegou a falta, o Luiz Carlos não acertou, o jogador da equipe do Niterói, ele tá caído no chão reclamando de dores, mas não foi nada aí não, pauzinho. É, ele ficou indignado com a arbitragem, mas a arbitragem já marcou, Tiago. Infelizmente, se errou, acertou, agora é acatar a decisão da arbitragem, Tiago. É verdade, vamos situar a galera aí, né? Agora estamos ao vivo no Facebook, lá no Eleven, a plataforma caindo muito, né, pauzinho? E agora a gente voltando aí pro Facebook, a nossa plataforma aqui. Beleza, Tiago. Falta assinalada, favorece o Niterói, campo de ataque. Tá posicionado aqui o camisa número 10 pra fazer a batida, o Jadson. Vai pintar levantamento da grande área da equipe do Tirense. O goleirão Wesley posicionado. A barreira com dois homens. Aqui o David e o Duduzinho. Lançamento na grande área e olha o gol pra fora. Bobeou aí a retaguarda do Tirense, pãozinho. É, bobeou não, viu, Tiago? Foi, parece até uma jogada ensaiada da equipe do Niterói. O menino fez o cruzamento aqui muito bem aqui no primeiro pau. Chegou cabeceando, mas pra sorte do Tirense, essa saiu pela linha de fundo. É tiro de retorno para o Tirense, Tiago. Arremesso lateral vai ser cobrado, posicionado lá o camisa número 6. O Richard já fez o toque, brigou lá o Juju. Deu um bico pra frente, ela vai sobrando com o camisa número 11 da equipe do Tirense. Chegou lá, recuperou já a equipe do Niterói. Recuperou de novo lá o Richard pela equipe do Tirense. Passou o pé por cima da bola. Toque curtinho, dominou lá o Patrick. Tá com ele. Pediu receber no meu campeonatão. É a inversão de jogada aqui atrás. Quem dominou foi o zagueirão da camisa de número 4. Olha o lançamento. A bola é boa do Duzinho no costado da zaga. Chegou lá o zagueirão da equipe do Niterói. Me parece que o Maranhão meteu pra fora. Arremesso lateral. Tem pressa, o jogo é corrido. Novo arremesso lateral favorecendo a equipe do Tirense. Luiz Carlos pra fazer a batida. Pediu, pediu e recebeu aqui o Natan. No meio com o David. A recuada de bola. Mas chega pro domínio o goleirão Wesley. Pôs no chão, tranquilo. Vai fazer a inversão de jogada. Clareou. Boa bola pro Richard. Livre de marcação. Voltou atrás. Tranquilidade. Dominou lá o Elber. Veio buscar bola aqui no meio o Natan. Olha o lançamento. Era pro Guma. O Guma não foi. A bola acabou sobrando tranquila. É, tiro de meta favorecendo a equipe do Niterói. Loja dos brinquedos. Brinquedos em geral. Tudo em utilidades domésticas, eletrônicos, artigos escolares e esportivos. A direção é do nosso parceirão Zé Carioca. Olha o Niterói. Campo de defesa. Vai buscar o lançamento. Ligação direta. Visando aqui o Luiz Augusto. Chegou o Luiz Carlos na dividida. Ela sobrou ainda com o Estevam. Dominou aqui o lateral esquerdo. Tentou o toque. Tocou nas costas. Além do Luiz. A bola acabou sobrando com a equipe do Niterói. Veio o campo com o Juninho. Mais atrás. Dominou o Maranhão. A inversão de jogada. Chegou lá o Patrick. O Natan clareou de novo no Patrick. Dominou. Carregou. Buscou o lançamento pro Duduzinho. A bola é forte demais. O Duduzinho não consegue fazer o domínio. Ela acaba saindo. Arremesso lateral. Favorece a equipe do Niterói. Já cobrado o Estevam. Dominou. Voltou atrás. Quem dominou foi o Estevam Zagueiro. Arremesso lateral. Favorece a equipe do Niterói. Campo de defesa. Olha o toque. No Estevam. Dominou o camisa 8. Tentou o toque na frente. Luiz Carlos meteu o peito na bola. Ela sobrou com o Natan. Pode arriscar daí. Preferindo o Luiz Carlos. Lançamento. Opa. Aí o Patrick. Esqueceu a bola. A bola acabou tocando no braço dele. Falta marcada. Isso, Pãozinho. É isso mesmo, viu, Thiago. Mas estou gostando, no momento aqui, Thiago. Camisa 2 da equipe do Tiresse. Qual que é o nome dele, por favor, aí? Luiz Carlos, né? Está querendo o jogo, viu? Está buscando aqui sempre o apoio aqui. E dessa feita, agora saiu pelo meio. Mas para azar do Tiresse, a bola bateu na mão do jogador do Tiresse. E a falta foi marcada pela arbitragem. E vem o Niterói, Thiago. Olha o Niterói. Tentou o toque. Melhor para a zaga. Chegou, afastou. Deu um bico na bola lá. O Pajé meteu para fora. É arremesso lateral. Favorece o campo de ataque ainda. A equipe do Niterói, Pãozinho. É, realmente, né? Lateral, especialmente lateral, né, Thiago? Não foi escanteio, não. E vamos aguardar, Thiago. Mercado e açougue Dona Lena. O melhor em carnes e bebidas. O menor preço da cidade. Mariquinha Chaves, 333. Teleentregas, 3853. Ou 998064919. Alô, Glauciano. Tamo junto. Olha o Fernando Leal, fez a defesa. Sem maiores problemas. Segue 0x0 aqui no Marcondão. Tudo como começou. 8h45, etapa inicial de jogo. Alô, Juninho da Tassi. Nosso Moacir, o Júnior está lá nos Estados Unidos também apoiando a nossa transmissão. Alô, Rochesser. Alô, Marquinhos Legari. O pessoal do Colorado também acompanhando aqui a nossa jornada esportiva nessa tarde de sábado. O gramado está todo torrado, né, Pãozinho? Mas eu estive andando ali no gramado antes do início da partida. O gramado está apto para a prática do futebol, viu? Aquela grama está seca, né, mas dá para jogar beleza. É, realmente, Tiago. Está bacana mesmo, né? Vamos. É, para campo, para essa época principalmente, sequidão danada, né? Está de bom tamanho demais. É, o pessoal começou a goar o gramado essa semana, Pãozinho. Então acredito eu que vai ter melhoras aí para os próximos jogos, né? A gente vê aí um diferencial já nas áreas, né, e acredito eu que para a sequência do campeonato tende a melhorar, viu, Pãozinho? É, com certeza. Como você disse, né, já tem pintado algum verde, né, principalmente nas grandes áreas, principalmente do gol de entrada da equipe do Tirense, Tiago. Mas com certeza vai melhorar e melhorar muito ainda com essa jogada de água da equipe do Tirense, Tiago. Muito bem, mandou um abraço aqui para o Mike, bom tempo, 0x0. Richard, a Mônica, o Luiz Borba. Olha o Tirense, Duduzinho para o campo de ataque, pode pintar o primeiro, agora limpou a marcação. Puxou para o meio, vai bater, daí Duduzinho carregou, bateu para o gol, Fernando Leal! Que defesa do goleirão da equipe do Niterói, Pãozinho! É, uma defesaça, viu, Tiago? E só para lembrar, viu, outro Tiago, o Duduzinho fez um gol desse jeito no clube. Olha o Niterói chegando, Wesley! A bola tocada em profundidade, o camisa 11, depois confirma para mim que o 11 é o Léo, a da equipe do Niterói, o Léo Porto, quase, quase chegou no contra-ataque do Niterói, Pãozinho, conclua aí. Mas então, como eu dizia, né, ontem, à noite, Duduzinho jogando pelo campeonato lá do clube, fez um gol idêntico a essa jogada agora, só porque lá ele conseguiu pegar melhor na bola e o goleirão nada pôde fazer. Agora aqui, o goleirão Fernando Leal fez uma excelente defesa, viu, porque foi no contra-pé dele. Dominou, aqui no meu campo, o camisa número 8, o Natan, bom de bola esse Natan também, viu. Lá no Patrick, dominou, olha o lançamento, na grande área, vai chegar para fazer o Guma, perdeu! Ela sobrou ainda no Natan, vai bater daí o Natan, preferiu curtinha, aqui no camisa 10, dominou o David, tentou o lançamento, a bola acabou espirrando, saiu, briga lá o Patrick, recuperou, pode bater para o gol! Ah, e aí, Pãozinho, o pessoal pediu a mão! Eu achei não, Tiago, parece que foi peito, cara, achei que não. Alô, Maikton, tá com a gente também, 0x0, etapa inicial de jogo aqui no Marocondão, 11 minutos e 40, daqui a pouquinho o Pãozinho fala para vereador Tiago José, fiscalização e transparência apoiando o esporte jurense. Olha o Niterói, sai jogando no campo de defesa. A bola com o camisa número 4, Estevão, agora no Estevão, tem Estevão e Estevão no Niterói. Clareada aqui no pleno, dominou, no meu campo, chegou a marcação, cresceu para cima dele lá o Pajé, a bola sobrou no David, Duduzinho fez a proteção, ganhou, botou na frente na correria, olha o Tirense, levantou a cabeça do Duduzinho, a enfiada de bola para o Guma, vai chegar, chega Fernando Leal! Alguma tem que fechar aí, Pãozinho! É, realmente, agora, mas o goleirão Fernando Leal saiu bem na jogada, Tiago, acho que ele interceptou bem a jogada. 12 minutos e 40, Pãozinho, no oferecimento de Mercado e Açougue, Dona Lena, o que você analisa aí nesses primeiros minutos? Primeiro, os minutos, como se diz, é o jogo da interação das equipes na partida, tanto do Tirense como da equipe do Niterói. Mas, a meu ver, esses primeiros 12, 13 minutos, o Tirense melhor e já com uma grande chance na partida, aonde o goleirão Fernando Leal fez uma excelente defesa. Mas, esse lançamento longo que tem acontecido, eu não gosto dele, eu já falei, não gosto dele, a não ser que seja num contra-ataque. Mas, numa sequência de jogo normal, esse lançamento é jogar a bola para a defesa, Tiago. Eu volto com você! Muito bem, esse nosso Pãozinho, trece nos comentários, nesses minutos iniciais, de zero Tirense, zero também para a equipe do Niterói. Olha o Luiz, chegou na dividida, chegou e ganhou do Juninho, o Juizão disse que não, que o arremesso lateral favorece a equipe do Niterói. O Vandelei disse que é lá mais atrás, o pessoal faz aquela famosa catimba ali para fazer a cobrança do arremesso lateral. Olha o Juninho, recuou atrás, dominou lá o Estevão. Pode fazer o toque, tocou curtinha, sai jogando. Ah, o Pãozinho, o Bandeira não deu nada, e o Juiz deu, o Bandeira está a dois metros do lance. O Vandelei está conversando muito, acho que o Vandelei está começando a perder o jogo, Pãozinho. Não, Tiago, acho que ele está até tranquilo, eu acho que o Duduzinho agora nessa bola, chegou um pouco forte realmente. Eu acho que me descia até um cartão amarelo, ele preferiu só conversar com o jogador, não aplicou o cartão amarelo, porque o Duduzinho chegou por baixo, no carrinho, e realmente atingiu o lateral da equipe do Niterói. Agora, o Bandeirinha está ficando muito em cima do muro, viu Tiago, parece que ele está com medo de marcar. Ah, ele está deixando mais para a arbitragem, principalmente no arremesso lateral que, a meu ver, era a favor do Tiresse, e ele ficou em cima do muro, e o árbitro acabou dando o arremesso lateral para a equipe do Niterói. Mas até o momento, tudo tranquilo, Tiago. É você, Tiago. Beleza, olha o Tiresse chegando, o Niterói tocou, triangulou, ela sobrou aqui, no Breno. Tentou fazer a limpada de jogada para cima aqui do Luiz Carlos, ele passou, tentou, melhor para o Estevam, o lançamento do Juju para o Duduzinho. Chegou lá atrás, olha o Juninho, chega trevando, travou aqui, o zagueirão da equipe do Tiresse, caiu lá o Léo Porto, escorregou, olha o Pajé, tentou, lançamento, está impedido. Impedimento do Juninho aí, Pãozinho. É, chegou forte o zagueirão ali da equipe do Tiresse, né, na sequência, buscava o contra-ataque na bola alçada, mas parece que saiu impedido. Realmente, o camisa 11 ou 7 da equipe do Niterói, Tiago. Praça para o Fernando Barbosa, o Fernando está falando que o gramado está ruim. Pois é, Fernando, a gente comentava aqui no início do jogo, o gramado não está tão ruim. Dá para jogar, beleza, está muito queimado. O pessoal está irrigando ele aqui, acredito que para os próximos jogos vai melhorar. Olha o lançamento na grande área, passou, furou lá o Patrick. Ela vai sobrando ainda com a equipe do Tiresse, vai chegando lá, o camisa número 6, o Richard. Voltou atrás do Patrick, olha o David, dominou, o toque feito, boa bola no Patrick. O Patrick, limpou, vai bater daí, carregou, chegou travando lá o Juninho. Ela vai saindo, é escanteio, favorece o Tiresse. Bomzinho. É, Tiago, mas você vê que o jogador chega com vontade de fazer a finalização para gol. E a defesa do Niterói não deixa, né, mais uma vez, uma bola prensada. E essa saiu pela linha de fundo, que favorece, escanteio a equipe do Tiresse. Duduzinho na cobrança. Só para lembrar, Tiago, esse Duduzinho eu gosto demais dele, viu? Escanteio vai ser cobrado, agora sim a bola foi reposta lá. Vem o Tiresse para o campo de ataque, quem sabe pode pintar o primeiro aí, quem sabe o Guma, hein, Pãozinho? Quem sabe o Guma guarda essa, viu? Juizão está pedindo para parar, o que o Juizão está querendo lá, meu Deus? E aí? Está pedindo atendimento lá o goleirão da equipe do Niterói, está parado o Pãozinho. E aí, Lucas? Lucas, que está com a gente hoje fazendo as filmagens, reportagens, nosso multiuso. Lucas, o que você me fala, a sua impressão nesses primeiros minutos aqui de por enquanto zero Tiresse, zero também para a equipe do Niterói? Bom, Tiago, começou muito com o chutão de ambas as equipes, né? Os zagueiros ali só despachando bola para o ataque. O meio do Tiresse deu uma acertada ali, está conseguindo girar a bola aqui no meio de campo. Como o Pãozinho destacou, o lateral aqui do Tiresse, camisa 2 ali, Luiz Carlos, querendo o jogo. É muito bom o lateral pelo que estamos vendo aí. Esperamos gols aí, né, nos próximos minutos. A equipe do Niterói também, agora já está carregando um pouco a bola. Eu já vi alguns lances do camisa 11 ali, Léo Porto. Muito bom jogador, muito rápido, muito forte ali e segura bem a bola. Vamos ver o que que sai disso aí, né, Tiago? Beleza, palavras do Lucas. Aqui está parado o jogo, o Fernando Leal agora vai se recuperando. Teremos portanto o início aí, reinício na verdade, nesse primeiro tempo que já temos aqui no nosso cronômetro marcado a 18h40. Vai ser autorizado lá pelo Vanderlei, a cobrança do Tiresquinado favorece o ataque do Tirense. Duduzinho na batida, vem com a perna esquerda, levantamento no primeiro pau, vai chegando, chegou afastando o Estevam. Meteu para fora, é novo escanteio, Pãozinho. É, e o lateral do cara está lá, ele que está no primeiro pau ali, hein, Tiago? Está querendo o jogo. Alô, meu parceiro Helio Alves, grande abraço, também está com a gente na live. Olha o Duduzinho, lançamento da grande área, novo escanteio agora, pinta do outro lado, Pãozinho. A blitz do Tirense para cima do Niterói. Só para lembrar, Tiago, mais uma vez, viu? Se fosse torneio início, já valia a ponta a favor do Tirense. É o terceiro seguido. É o terceiro seguido. E o goleirão aqui, o Wesley joga adiantado, né, Luka? A gente vê ele aqui, aqui na intermediária, o goleirão da equipe do Tirense. É, Tiago, joga muito adiantado ali o goleirão e muito jovem. Há apenas 23 anos aí o goleirão Wesley da equipe do Tirense. Duduzinho, homem da bola parada nesse primeiro tempo, vem lançamento no segundo pau, olha o Tirense chegando, afastou. Ela vai sobrando lá com o Duduzinho, novo levantamento na grande área no segundo pau, Guma para fazer, para fora! A bola foi boa! Quase, quase o Tirense abriu o placar, Pãozinho. É, Tiago, mas eu gostei, viu? A primeira que chegou no Guma e esse já conseguiu a finalização. Mas, para azar dele e nosso, ela saiu pela linha de fundo, Tiago. Ações no tribun, excelência em qualidade, já está no nome. Alô, Matias, alô, Samarone, pessoal com a gente. Esse camisa 8 também é bom jogador, o Natan, viu? Limpou a marcação, pôs na frente, é grande. Duduzinho pediu, pediu, recebeu a marcação, cresceu para cima dele. Duduzinho, proteção para o Fernando Leal, fazer a defesa. Segue 0 a 0, 20 e meio. Primeiro tempo de jogo aqui na cidade de tiros. Titorói, Juninho, levantou a cabeça, tocou, clareou, a bola é boa. Chegou lá para o camisa de número 2, o Éder. Voltou atrás, quem veio buscar bola foi o Jadson. Toque feito, curtinha no meio, o Estevam. Tocada aqui para o camisa 9, Luiz Augusto. De novo nele, dominou. Jingou lá o Juninho, perdeu. O Juizão atrapalhou lá o Pajé, o Pajé. Deu uma buscada nele, falou assim, dá licença aí, porque a gente quer jogar. Olha o Juju, dominou mal. Perdeu a bola o Juju, dominou aqui o Léo Porto. Limpou a marcação, vai bater daí o Léo. Pegou mal na bola, foi embora. É, tiro de retorno favorece o Tirense, mas bobeou aí o Juju, Pãozinho. É, realmente bobeou o Juju. Foi brincar, foi querer fazer a finta. Deu ladrão ali o jogador da equipe do Niterói. É, buscou o contra-ataque, buscou a finalização, mas essa saiu longe do goleirão. O Wesley, da equipe do Tirense? Isso. Sai jogando o Tirense, aqui no campo de defesa. Lançamento. Recebeu a falta, a falta feia aqui do Juninho. Agora tem que pintar o cartãozinho aí, hein, Vanderlei. Já tá demais, hein. Só na conversa, só na prosa, aí é complicado, né, Pãozinho? É, realmente, pelo grito do zagueirão da equipe do Tirense, né, chegou forte, chegou muito forte. É, o camisa número sete. Juninho. Juninho? Juninho. Juninho da equipe do Niterói. Juninho jogou pelo Tirense. Isso. Bom jogador. Niterói. Mas o Juizão Vanderlei ficou só no papo, né, e nem cartão mostrou pra jogador. Pra mim, merecia, merecia já sim o primeiro cartão, né, Tiago? É, verdade. Agradecer o pessoal que baixou o som aí, porque senão fica difícil também, né, Lucas? Pelo menos durante o jogo. Vamos dar uma controlada aí, moçada. Dalas, materiais de construção, venda de materiais para construção, reformas, madeira em geral. E agora contamos com o Disque Caçamba. Faça o seu orçamento 38531272, a direção é do Romulo e do Robson Roscão. Alô, Robão! Tamo junto, hein! JC Parafusos e Peças Agrícolas. Variedade em parafusos, correias, ferramentas, cintas para raste, prensagem de mangueiras de alta pressão. Tem também serviço de turno e soldas. O pessoal também faz mangueira para máquinas de lavar, conserto e reforma de vagão forrageiro. Padre José Coelho, saída pra São Gotardo lá no 567. Fone 999184763. A direção é do Zé Branco. Alô, prefeitão e o Ivanzinho, nosso Ivan Nunes. Também apoiando o Tirense, apoiando também as nossas transmissões. Falta marcada, vem o Wesley para fazer a cobrança. 23 minutos, etapa inicial de jogo, 0x0 aqui no Marcondão. É mais uma, né, Pãozinho? Mais uma aí, ó. Do camisa círculo lá, o Jordan, pra cima do Guma. Soltou o braço lá pra cima do Guma e aí cartão é me livre, né? É, Tiago. E esse braço solto, né, Tiago? Não só do defensor, mas também do atacante, né? É um perigo danado. Parece que não foi nada demais, não. Mas isso precisa de ser corrigido no futebol brasileiro. Tem acontecido frequentemente, Tiago. É, e não deu nem falta, né? Vai dar bola ao chão favorecendo a equipe do Niterói. Ê, Vanderlei! Depois a gente quer ruim, né? Depois a gente reclama, né, Pãozinho? Depois a gente fala muito, né? Olha o Juninho, dominou. Toque feito, dominou lá o Luiz Augusto. Puxou pro meio. Vai chegando aqui o Luiz Carlos. Pra cima da marcação. Ela sobrou com o Niterói ainda. Lançamento no costado da zaga. Dominou o Breno. A marcação do Duduzinho pra cima dele. Puxou o Breno pro meio. Juju na marcação. Voltou no Estevan. Tentou toque no meio. Chegou aqui. Ganhou. O David. Tocou o Duduzinho. Protegeu. Fez o toque. Recebeu a falta. O Juizão diz que não foi nada. Duduzinho limpa a jogada. Sai jogando. Limpa mais um. Tenta levar sozinho o Duduzinho. Recebeu a falta. O Juizão não deu. Olha o Niterói chegando. Natan. Pra cima do Léo Porto. Carregou o Léo. Puxou pra linha de fundo. Natan protege. Para. Breca. O Léo Porto deita no segundo pau. Vai pintar. O Wesley. Espetacular. Pãozinho. Essa sim viu Thiago. Pra nós aqui que estamos de frente pro lance. Realmente uma defesa espetacular. Realmente uma defesa espetacular. Essa aí já valeu o ingresso no dia de hoje viu. E parece que ele ficou sentindo alguma coisa lá Thiago. Que defesa pãozinho do Wesley. A queima a roupa. A queima a roupa no ângulo. Ele buscou o Lucas. É Thiago. O... Não vi se foi o Luiz ali que cabeceou a bola. Ele pôde escolher o jeito de que cabeceou. O jeito que iria fazer o gol. Mas não sabia que ali tinha grande... Grande goleiro Wesley. Que fez uma linda defesa. Como diz o Pãozinho. O ingresso ali já valeu muito. Porque foi uma linda defesa do garoto Wesley. Muito bem. O pessoal com a gente aí na live. O Levi Lima. O César. A Áurea. Também acompanhando a gente. É escanteio. Recuperou lá o Wesley. Vai pintar levantamento da grande área. Vem o Breno na bola. Lançamento. Vem no primeiro pau. Chega o Wesley. Chegou e afastou. De novo com ele. Pode pintar. Chega. Afastou a zaga. Pressão do Niterói. Afasta de novo lá o David. Dominou o Patrick. Limpou a marcação. Olha o contra-ataque do Tirense. Duduzinho passou. Pediu. Recebeu. Levou o Duduzinho. Ele contra a marcação. Limpou o primeiro. Recebeu. Falta marcada. A dor. Camisa 8. Aí o Estevam. E cadê o cartão, Vanderlei? Cadê o cartão, Vanderlei? Cadê o cartão, Pãozinho? É, Raul. No primeiro lance. Já merecia o cartão, Thiago. A falta no menino que fez o lançamento para o Duduzinho. Na sequência, Duduzinho parte para cima do jogador. O jogador vem e faz a falta. E mais uma vez. O senhor Vanderlei não aplica o cartão. É aquele negócio que eu sempre falo, Thiago. A arbitragem dessa liga, enfim, da região, é fraca demais. É, Pãozinho, tá fraquinho, fraquinho, Vanderlei, viu? Com esses 20 e poucos minutos aí desse primeiro tempo, já dá para meter o Vanderlei na geladeira, viu, Pãozinho? É, realmente, Thiago. Supermercado Alvorada, agora em novo endereço, JK 646, no Centro de Tiros. Venha conferir nossas promoções. Açúcar completo, com carnes de excelente qualidade. Olha o lançamento, vem chegando, tira esse, Guma! Meteu a cabeça nela. Foi embora por cima, sem maiores problemas. É, tiro de retorno para a equipe do Niterói. Momento em que temos a parada técnica, Pãozinho. Deixa eu terminar de falar aqui do Supermercado Alvorada. Mandou um grande abraço para o Luiz. Frutas e verduras, toda segunda e quinta. Tela entrega, 385318, 1318 ou 98864-3907. A direção é do Luiz. É, o pessoal também com a gente aí. Grande abraço para a turma dos Estados Unidos. Pãozinho, tá parado, 27 e 40. Tá parado o jogo ou tá mais para o Niterói ou tá mais para a equipe do Tirense? Tá parado, Tiago. Tá parado, não só tá parado, que ambos os goleiros já fizeram milagre na partida. Mas queria destacar também, Tiago, a presença muito boa de público na tarde de hoje na estreia do Tirense na competição regional 2022. Como você pode ver, né, do lado da torcida do Tirense aqui, já praticamente toda aqui bancada, né, já tá preenchida. E do lado da equipe do Niterói lá, que o pessoal sempre vem, né, prestigiar a sua equipe quando joga aqui, também é muito bom. E destacar também as pinturas que foram feitas no estádio, né, Tiago? Muito bacana, muito bonito. Tá tudo limpo, parece que tá tudo novo, né? Dá uma impressão de... Tudo novo, tudo... Organização, né, Pãozinho? É, organização, sem sombra de dúvida. Mas aquele ar gostoso, parece que até o ar melhora quando você vê, assim, tudo limpinho, tudo bonito. Um espetáculo, realmente, essa estreia e essa administração no momento da equipe do Tirense e também da administração do nosso prefeito, né, Ivanzinho, que vem fazendo um grande papel na cidade de Tiros. Parabéns pra ele, Tiago. Agora, o jogo... O jogo é igual, viu, Tiago? Como eu já disse, né, ambos os goleiros fizeram um milagre na partida. Então, eu acho que é justo o placar até o momento. Pãozinho, só dar uma rodada aí nos jogos dessa primeira rodada. Na trave vai perdendo pro Paranaíba 1x0, gol do Calzinho. O Ouro Verde vai vencendo a equipe do... O Ouro Verde jogava com quem? Nacional da Céu. Tá vencendo o Ouro Verde segundo o Calanqui, 1x0 o Ouro Verde. Então, placares de momento do Campeonato Regional 2022. O pessoal do Tirense faz uma rodinha ali, o Duduzinho conversa, o Zagueirão também conversa, o Patrick também conversa, o pessoal pedindo atenção maior, o Guma também. Guma que já teve duas boas oportunidades aí, Pãozinho. É, e numa delas, né, essa última aqui de cabeça, pra azar dele, ela saiu pela linha de fundo. Mas como eu já disse, né, mostra a presença diária, é um jogador muito alto, bastante alto. É o atual artilheiro da competição passada. Então, temos que levar fé nele e acreditar sempre, né, Tiago? Justamente, é o artilheiro da Amapá corrigindo aqui o Lucas, né? Muito bem, vamos falar aqui de Posto Pesão, melhor da região, Posto do Povão. Troca de óleo, combustível de qualidade, preço justo. Pua, Padre José Coelho. Sai da Pração Gotar, no 38, assim, o 3, 13 e 26, viu? Mandar um abração aqui pro Pesão. Todo o pessoal lá do Posto Pesão também conosco, parceria aí na Amapá, no Regional 2022. Foi parceiro também da gente na Amapá, viu? Olha o Niterói, sai jogando, Duduzinho aperta a marcação aqui pra cima do camisa 4. O Estevão, melhor pro Duduzinho, levou a linha de fundo, puxou a marcação, cresce pra cima dele e agarrado. Duduzinho recebe a falta, a falta do camisa 6, o Richard, aliás, o Breno. E aí, o juiz da partida não dá o amarelo de novo, Pãozinho. É agarrão, tá lá na regra, agarrão, é falta, é falta pra amarelo. E o Vanderlei insiste em não amarelar a equipe do Niterói. É, realmente, viu, Thiago, ele tá ficando só no papo, né? Mais uma falta, mais uma falta frontal, mais um lance perigoso de bola parada a favor do Tiresse. Vamos aguardar, Thiago, mas vai sair o gol. Vamos lá, tá com você, David. O camisa 10, o bom de bola com a perna esquerda, levantamento na grande área. Vai chegando pro Tiresse, pode pintar, quem sabe agora vai fazer. E aí, chegou, Luiz Carlos, limpou pro meio, brecou, girou, a marcação cresceu, roubou. Aqui o David, ganhou, limpou a marcação, agora o Luiz Carlos, toque feito, na frente. Dominou lá o Natan, passou o pé pro cima da bola, ganhou o arremesso lateral, favorece o Tiresse ainda no campo de ataque. 31 e 40, etapa inicial de jogo, 0 Tiresse, 0 também pra equipe do Niterói. Uma boa apresentação, segundo o Pãozinho até agora, nesse primeiro tempo, de 0 Tiresse, 0 Niterói, por parte da equipe do Tiresse. Tiresse que encurrala o Niterói em algumas oportunidades. Vai chegando, Luiz Carlos, limpou a marcação. Chegou lá o Juninho, na retaguarda chegou e recuperou. Sai jogando o Niterói, olha o Estevam. Aqui no meio campo dominou o Jadson. O toque no Breno, limpou a marcação, o Juju protegeu. Roubou aqui o camisa 10, o David, saiu jogando, tocou mal. Olha o Léo Porto, corre. Vai chegar o Léo, a marcação pra cima dele. Puxou pro meio, fez o lançamento, chega a zaga afastando. Aqui o David, melhor pro Juninho. Roubou aqui o Luiz Carlos, bom lateral direito, viu? Muita saúde o Luiz Carlos, Duduzinho, limpou. Recebeu a marcação, meteu pra fora lá o Estevam. É arremesso lateral, favorecendo a equipe do Tiresse. O jogo tá pegado, hein, Pãozinho? Tá pegado, principalmente, é em cima do Duduzinho, que é o homem, é o homem do desafogo, né? Da equipe do Tiresse. Você vê que é o homem mais efetivo da partida da equipe do Tiresse. Aqui na frente é o Duduzinho. E esse menino joga muito, viu, Thiago? 33 minutos, etapa inicial de jogo. Zero no Niterói, zero também pra equipe do Tiresse. O jogo é bom aqui no estádio, Mário Condão. É a abertura do Campeonato Regional 2022. Liga Patense de Desportos. Aqui em tiro, zero a zero. Já temos aí algumas movimentações de placar na rodada. Lá em Carmo do Paranaíba. O Paranaíba vai batendo a equipe do Natrave. Olha o Leoporto. É outro que dá trabalho por parte do Niterói. Puxou a marcação, levou pra linha de fundo. O Breno chega, pediu, recebeu. Olha o lançamento na grande área. Chegou afastando a equipe do Tiresse. A bola sobrou ainda no Leoporto. Chegou afastando o zagueirão. Chegou e tirou. David. O toque feito. A bola é boa. Dominou. O Richard. O Richard que estava meio sumido do jogo. Apareceu agora. Natan. David. Natan. Toca a bola. Dominou o David. Olha o lançamento. A abertura de bola é boa aqui pro Luiz Carlos. Dominou o lateral direito. Pediu aqui o Duduzinho. Recebeu. Chegou o Estevão pra cima da marcação. E agora vai ter cartão, né? Já chega, né, Pãozinho? Tá bom também, né? Amarelado. Camisa 8. Estevão. A da equipe do Niterói. E aí, Pãozinho? É, realmente estava demorando sair o primeiro cartãozinho, né? E saiu pro camisa 8 Estevão da equipe do Niterói. Que chegou forte, né? Mais uma vez no lateral direito Luiz Carlos da equipe do Tiresse. Pra mim acertou a marcação. Só porque o pessoal do Niterói reclama de uma entrada anterior lá no meio de campo, né? Do jogador David. O camisa 10. Que é muito bom jogador também, viu, Thiago? Tô gostando dele. Muito tranquilo. É o canhoto. É o homem de armação. Você vê que ele é muito tranquilo ali no meio de campo. Tô gostando muito do camisa 10 também, Thiago. A inversão de jogada lá pro Richard. Dominou. O lateral esquerdo. Vai fazer o toque. A bola é boa. Dominou o Patrick. Na frente. Voltou no Richard. Limpou a marcação. Pode fazer o toque mais atrás aqui pro Natan. Dominou o Natan. Toque feito. No David. Tá pedindo o Natan. O David carrega. Puxa pra trás. Volta cá atrás. Dominou o zagueirão da camisa 4, o Pajé. Pode fazer o lançamento. No Duduzinho. Interceptou lá o Brennan. A marcação cresce pra cima. A do Brennan aqui com o Luiz Carlos. Olha o lançamento. Dominou aqui o Juninho. O David pra cima dele. O juizão diz que foi falta. Falta marcada. Tá caído lá o camisa 11. O Patrick. Falta favorece a equipe do Niterói. Bonzinho. 35 e 40. É, Thiago. Eu achei que o jogador ali recebeu a falta realmente da equipe do Niterói. Só porque ele deixou o pé no revide. E a arbitragem. Nada marcou. É falta a favor do Niterói, Thiago. Como é que tá o pessoal na live aí, Lucas? É, tem uma galera aqui, Thiago. É, Maria, José, Luiz Borba, Valber, Elisângela, André, Warley, Amélia. Tem uma galera aí. Beleza, grande abraço pessoal curtindo e acompanhando a gente via Facebook. Tentamos aí na plataforma no Eleven Sports. A plataforma caiu. Aí, aí, a gente voltou pro Facebook. Tamanho firme com a galera transmitindo a abertura do Regional 2022. É Tirense. E Niterói. Olha o Breno. Duduzinho pra cima dele. Recuou o Breno. Girou. Precou. Limpou. Ganhou a jogada. Sai jogando. Melhor vacação. Aí, o juizão deu falta. E aí? Essa aí não, hein, Pauzinho? Foi falta? É, foi falta sim, Thiago. Foi falta sim do Duduzinho em cima do lateralzinho esquerdo aqui. Que é bom jogador também. Esse menino aqui da equipe do Niterói, viu? Baixinho, pequenininho. Mas um muito bom jogador e tem muita habilidade, Thiago. Dominou aqui o camisa 7 Juninho. Toque feito pro Léo Porto. Dominou a marcação. Cresce pra cima dele do Pajé. O Léo Porto protege. Recebeu. A marcação. Ganhou o arremesso lateral. Favorece a equipe do Niterói. Olha o Breno. O toque feito pro Estevam. Sobrou no Juninho. Esses já foram tricampeões pelo Niterói. Olha o Breno. Limpou a marcação. Levou. Juninho. Tentou. Estevam. Lançamento pro Léo Porto. O juizão disse que é pra seguir. Jogada normal. Olha o Luiz Carlos. Joga muito, Luiz Carlos. Sai jogando. Recebeu a marcação. É arremesso lateral. Favorece a equipe do Tirense. Campo de defesa, Pãozinho. É, Thiago. Realmente, o menino aqui, o Luiz Carlos, ele tá correndo um sério risco, viu? Porque realmente tá jogando bem. Mas ele faz umas jogadas assim, meias perigosas. Principalmente aqui atrás, aqui no campo de defesa da equipe do Tirense. Isso não pode acontecer. Vai uma hora, ele falha aí. Tá perdido, Thiago. É você, Thiago. Mas é muito bom jogador, Pãozinho. Olha o Luiz. Chegou. O Augusto dominou. Limpou a marcação. Escorregou. Perdeu a bola. Caiu de maduro. Aí o David dominou. Recuperou. Olha o Duduzinho. Tá pedindo no meio campo. O lançamento é bom lá pro Patrick. Dominou. Vai chegar a marcação pra cima dele. Melhor pro zagueirão lá. O Maranhão. Fez a proteção. A bola saiu. Arremesso lateral. Campo de defesa. Favorecendo a equipe do Niterói. Ações no Tribom. Excelência e qualidade até no nome. Breve em tiros. Alô, Samarone. Alô, Neias. O Matias. Toda a galera aí acompanhando a gente também. Manda um grande abraço aqui, ô Pãozinho. Pro Juninho da Tassil. Nosso Macir Júnior. Lá na Carolina do Norte. Acompanhando a gente. O Rochesser lá nos Estados Unidos. No Colorado. O Marquinhos. Alô, Marquinhos. Obrigado pela parceria, meu amigo. Tamo junto. Aí, Pãozinho. Joga muito, Luiz Carlos, viu? Muito bom jogador. David. Dominou. Daqui a pouquinho o Pãozinho fala aos 40. Olha o lançamento pro Guma. Condição legal. No costado da zaga. Olha o Guma. Tentou toque. Rasteiro. Vai sobrando. Dominou. Patrick. Girou, bateu. Ela subiu. Foi embora, Pãozinho. É, Tiago. Foi muito afoito, né? O Patrick nessa jogada, né? Uma jogada boa jogada do Guma lá pela esquerda. Fez o cruzamento nos pés do Patrick. Mas esse, na ansiedade, né? Acabou batendo muito mal, muito longe do goleirão. Fernando Miguel, que já fez uma grande defesa, Tiago. Aí o Márcio Souza fica bravo ali com o lateral direito lá do Niterói. Porque disse o Márcio que ele tem que jogar. Ele tem que descer pra jogar. E aí, Lucas? 0x0 continua aqui no Barocondão. É, Tiago. Depois da parada técnica ali, o jogo esquenta. Esquenta um pouco. Muitas faltas. Igual o Pãozinho já disse. Também acho que já deveria ter tido mais que um cartão. Mas vamos ver o que dá aí nesses 5, 10 minutos aí que o árbitro ainda tem que dar. Olha o Niterói chegando. Vai chegando lá o Wesley pra fazer a defesa sem maiores problemas. E aí, chegando ali o Luiz Augusto. Fez a proteção lá o Pajé. O lançamento é lá pro camisa número 6. O Richard dominou. Na frente pro Patrick. Dominou o Patrick. Chegou a marcação pra cima dele. A marcação do camisa 2. Eder recebeu a falta lá o Patrick. Assinalada aí, Pãozinho. É, mais uma foto por trás, né Tiago? Do jogador da equipe do Niterói. E mais uma vez o senhor Vanderlei Silva fica só no bate-papo. É escanteio, o que que deu lá? Escanteio favorece a equipe do Tirense. Lá em Carmo do Paranaíba, Tiago Mineiro amplia pra equipe do Paranaíba. 2 a 0 Paranaíba. Pra cima da equipe Dona Trave. Duduzinho. Aí tranquilo. Não tem muita pressa, né Pãozinho? O sol tá castigando muito o pessoal que tá no gramado. Agora a gente que tá mais tranquilo. Graças a Deus, né Pãozinho? Porque o sol aqui no início tava terrível. É, realmente, viu Tiago? Refrescou e refrescou muito. Eu saí de casa com o Frey, viu Tiago? Agora sim, tô bacana. Duduzinho, lançamento no segundo pau. A bola corre, corre muito. O Guma atrás dela. Vai chegar. Não deixa sair. Dominou. Pode fazer o toque. O David pede. O Guma carrega. Curtinha no Natan. Levou. Ele contra o Luiz Augusto. Brecou o Natan. Voltou atrás. Dominou o David. Limpou a marcação. Lançamento. Chega afastando a equipe do Niterói. Olha o Juninho. Voltou atrás. Tentou o lançamento. Na fatiada. Chega o Luiz Carlos. Meteu pra fora. Já recuperou. Na verdade não saiu. Agora sim, o lançamento tá impedido o Leoporto. Mas já ia chegando lá o Wesley pra fazer a defesa, Pãozinho. É, mas pra mim não tava não, viu Tiago? Ele saiu de trás, viu? Não tava não. Mas também, de todo jeito, ele não conseguiria chegar na bola porque foi muito rápida a bola. Luiz Carlos dominou. Voltou no Juju. De novo no Luiz Carlos. Limpou a marcação. O Juninho pra cima dele. Recuperou. Duduzinho. Chegou, interceptou. Meteu pra fora. Arrebesso lateral. 42 minutos. 0 a 0 aqui no Maracondão. Breno. Recuou lá atrás. Dominou. Veio buscar a bola aqui. O Camisa 5 Jordan. Lá no Maranhão. Dominou o Camisa 3. Carrega a equipe do Niterói pro campo de ataque. A inversão de jogada. Dominou aqui o Estevão. No Breno. No Juninho. Ele e o Juju. Melhor pro Juninho. Recebeu a falta. Falta. Do Juju pra cima do Juninho. E tá sentindo lá o Juninho. É, Tiago. Mais uma vez, né? O Juju que não faz uma boa apresentação até o momento, viu? Chegou fazendo a falta. Pra mim também. Merecia o cartão. E o senhor Vanderlei Silva, mais uma vez, omite, né? A situação, os fatos que aconteceram. E não aplica o cartão. Realmente, falta muito bem marcado por ele. Só que pra mim, merecia o cartãozinho amarelo. O Juju. E nada levou. E só pra lembrar, hein? É o único jogador de tiros que tá na equipe, né, Tiago? É, na verdade... Não, tem... Tô com a carta na reserva aí, né? Não, eu falo assim do jogo. Ah, tá. Aí o Juju fez a falta. Falta que vai levar perigo. Já tivemos aí uma cobrança. A do... Do Jadson, Pãozinho. Que levou grande perigo, né? Pra equipe do... Do Tirense. Vem de novo o Jadson na batida, Pãozinho. É... É aquela bola alçada na área, como você já viu lá no... Lá no inicinho do jogo, teve uma. Você vai lembrar, né? Isso. Mas pra sorte nossa, foi pela linha de fundo. Espero que aconteça novamente, né, Tiago? Vamos lá. Vem o Niterói. Jogada perigosa. Jadson na bola, autorizado, 44 minutos. Primeiro tempo de jogo, 0x0 aqui no Maricondão. Jadson, batida, chega a zaga, chegou, afastou. Quem deu uma casqueada lá foi o Natan. É escanteio, favorece o Niterói, Pãozinho. É, mais um escanteio a favor do Niterói. Você viu que foi a mesma jogada, Tiago. O mesmo lance. Repetiu. Mas, pra sorte nossa, agora, quem tirou foi o zagueirão do Tirense. Volta o Niterói, Tiago. Olha o Breno. Autorizado, vem, com branca, descanteio. Tiro esquinado na grande área da equipe do Tirense. Chegou o Luiz Carlos Casquio. Ela vai sobrando com o Natan. Tá pedindo aqui o Duduzinho. O Natan tocou. A bola é boa, Duduzinho não conseguiu fazer o domínio. Ela saiu, arremesso lateral. Favorece a equipe do Niterói. Primeiro tempo, 44 e 40. Vamos ver quanto que o Juizão vai dar de acréscimo aí, né, Lucas? Cinco minutos. Dois, três. O que ele deu aí? Três minutos, me parece, né? Três minutos. Daqui a pouco, sobe a plaquinha. Se tiver placa, né? Dominou o... Jordan. Três minutos, confirma, Lucas? Isso, Tiago. Três minutos de acréscimo. Leoporto. Dominou aqui o Breno. Duduzinho. Tentou fazer aqui o toque. Tá trancado lá, né? O portão tá trancado. Então não tem como a gente descer pra fazer entrevista nesse primeiro tempo, viu, Lucas? Só no segundo. Leoporto. Dominou. Breno. Recuou mais atrás. Dominou lá o Estevão. Deixadinha lá com o Maranhão. Dominou o camisa três. No Estevão. Na verdade, o Estevão. O Estevão foi amarelado, camisa oito. No Juninho. Dominou o Jordan. No Breno. Toca a bola nesses instantes finais do primeiro tempo, a equipe do Niterói. Tentou sair jogando lá o Estevão. A bola acabou resvalando no Duduzinho. Saiu. Arremesso lateral. Quarenta e seis minutos. Zero. Tirense zero também. Pra equipe do Niterói. Leoporto. Tentou a roubada de bola. Carrega o Leo. Muito forte o Leo. Protege. Juju pra cima dele. Limpou aqui o Estevão. Voltou no Estevão. O Estevão fica com ela. Tá pedindo aqui o Breno. Juninho. Tentou. Melhor pro Luiz. Tentou o domínio. Recebeu a falta. Falta marcada. Tá sentindo lá o lateral direito do Tirense, Pãozinho. É, tá sentindo. E o jogador aqui, o Juninho, né, ironizou a marcação da arbitragem com um sorrisão irônico aqui. A meu ver, merecia punição também pro jogador Juninho da equipe do Niterói. Mais uma vez, o senhor Vanderlei Silva, como se diz? É, nada a acrescentar. É você, Tiago. Olha o Tirense. Chegou aqui o Breno. Chegou e afastou. Dominou aqui o lateral direito do Luiz Carlos. David. Limpou a marcação. Protegeu. Carregou. Tentou fazer o domínio. Falta marcada em cima dele. Olha o Tirense. Carrega. Tá com o Patrick. Lá na ponta direita. Vai fazer o lançamento na grande área. Afasta. Vai sobrar ainda com o David. Dominou. Camisa 10. Tentou o toque na frente pro Guma. Condição legal. Disputa o Guma. Ela sobrou na retaguarda do Niterói. Afasta de novo. Natan. No Patrick. Vai chegar pro domínio o Richard. Voltou atrás aqui no Natan. Dominou. A inversão de jogada. Clareou aqui no Pajé. Dominou aqui o Elber. Toca a bola do Tirense nos instantes finais. Primeiro tempo. 47 e 40. Vai terminar o primeiro tempo. 0 a 0. Como tudo começou. Recuada lá no Wesley. Fez uma defesaça o Wesley. Uma defesa pra cada lado. O goleirão da equipe do Niterói também fez uma defesaça. Deu ladrão lá o Juninho. Melhor pra retaguarda. Meteu pra fora. Tá sentindo o zagueirão lá da camisa número 3. Tá sentindo lá o Elber. Já terminou aí, né, pãozinho? 48. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se vai autorizar a cobrança do arrebento lateral. Ou se vai terminar a partida lá o nosso Vanderlei Silva. Que nesse primeiro tempo, abaixo da crítica, né, pãozinho? É, deixou a desejar e muito, viu, Thiago? No mínimo, mais dois ou três cartões amarelos aplicados. Teriam ter sido aplicados de ambos os lados. E até então ficou só com o jogador Juninho da equipe do Niterói. Mas eu acredito que vai acabar o jogo agora, Thiago. Beleza, loja dos brinquedos. Meu parceirão Zé Carioca. Brinquedos em geral e tudo em utilidades domésticas, eletrônicos, artigos escolares e esportivos. Alô, Zé Carioca. Tamo junto. Alô, Ticha. O Pierre Caetano. Autorizar a cobrança do arremesso lateral. Tem jogador do Tirense no aquecimento. Vamos ver, pode ter alteração aí nesse segundo tempo. Temos bons nomes aí no banco de reservas do Tirense. Que é jogo lá o Vanderlei, viu? Quatro minutos já de acréscimo. Chegou afastando. Dominou aqui o Juninho. Gingou pra cima da marcação. Vai chegando lá o Vander. Lançamento. Vai pintar. O goleiro tira de novo o pauzinho ou não? Então, dessa feita ele caiu dentro do gol, viu, Thiago? Mas pra sorte nossa, foi pela linha de fundo, né? E os acréscimos no excesso da arbitragem. Quase sai o gol do Niterói, Thiago. É, quarenta e nove e meio. Já tinha passado um minuto e meio. Vamos aguardar aqui. O Salgado vai liberar aqui pra gente poder fazer as entrevistas, pãozinho. O Lucas tá lá de prontidão. Enquanto isso, terminado aqui no Mário Condão. Zero a zero. Zero pra equipe do Tirense. Zero também pra equipe do Niterói. No oferecimento de Juninho da Tassi. Nosso Juninho lá nos Estados Unidos também conosco. Acompanhando o Sport de Tiros. Conosco aqui aí no mercado, Yasuki Dona Lena. Melhor preço em carnes e bebidas. Avenida Mariquinha Chaves, trezentos e trinta e três. Trinta e quatro, nove, nove, oito, zero, meia, quatro, nove, dezenove. Portanto, finalizado aí o primeiro tempo. Mais uma vez. Tinha um jogo bom aqui no Mário Condão. Um jogo disputado. Obrigado. Zero a zero terminou aqui. Rações no Tribun, excelência e qualidade até no nome. Breve em tiros. Alô Samarone, Matias, Veneas, a galera toda conosco aí, viu? Salgado tá caçando a chave lá. Eu acredito, Pãozinho. Você pode fazer os seus comentários aí, porque a galera já foi quase todo mundo, né? Assim que o Lucas entrar, a gente passa a bola pra ele. Ok, Tiago. Mais uma vez, destacar, né, essa abertura do campeonato regional. Aqui em Tiros, na cidade de Tiros, onde a gente presencia um grande jogo de futebol entre Tirense e Niterói. Mas gostaria, mais uma vez, de ressaltar a beleza do estádio. Depois eu continuo. Vou passar pro Lucas aqui nos comentários. Tiago, com os jogadores ali. Vê se eu pego alguém aqui, Tiago. Vou ver se eu pego alguém do Niterói aqui. Tiago, vou ver se eu pego o Fernando Leal aqui. Só um minutinho aí, Tiago. O que é que é que é que é? Reserva Que Tiago, falando aqui com o Jordan O que você tem a dizer Sobre o primeiro tempo da equipe do Niterói Creio que vocês nunca tinham jogado Todo mundo junto E qual que é a expectativa Para o Niterói Não somente nesse jogo, mas no decorrer do campeonato Então, a gente Pega a primeira partida junto, tá indo bem Tipo, não se conhecia Se conhecia alguns jogadores, eu já, Alisson, Edel Leoporto, que joga junto lá em Uberaba Jogou junto profissionalmente Mas estamos indo bem, tivemos 4 chances de gol, claro Não fizemos gol, tem que fazer gol, futebol puni Espero que a gente volte para o segundo tempo aí, consiga fazer o gol Consiga sair com os 3 pontos daqui E a expectativa para o campeonato é a melhor possível A gente tem um grupo forte Um grupo aí de mais de 30 jogadores Hoje faltou muitos jogadores aí A gente entende que é um campeonato muito difícil regional É o primeiro meu, né Tá sendo uma experiência enorme para mim Eu já joguei muito mineiro, mas nunca joguei o regional Mas eu acho que a gente vai fazer um bom campeonato Se Deus quiser, vamos classificar E depois pensar na outra fase Sim, Jordan, falando sobre os atletas ali que já jogaram junto Já vi vários vídeos aí seus, tanto deles Muito bons jogadores Já acompanhei aí vários campeonatos em Uberaba Você disse sobre o regional Regional é que equipes, mais poucos equipes Mas as equipes investem muito São muita tradição regional Niterói, tricampeão regional Tem o Juninho ali que foi tricampeão regional com o Niterói Equipe muito boa Muita experiência E bom campeonato para vocês aí Que seja tudo de bom aí no decorrer da competição Muito obrigado, agradeço a você aí pela cobertura de vocês É um campeonato muito profissional Deu para ver já E sobre os jogadores que jogaram comigo antigamente Eu acho que joguei mais com o Jad Jogamos em quatro equipes juntos Comercial de Ribeirão Preto Jogamos no Votoporanguense No Beraba No Empatinga junto Rodamos bastante aí E eu acho que como a gente falou aí É um campeonato muito difícil A gente tem tudo para fazer um bom campeonato Espero que dê tudo certo para nós Muito obrigado aí pela cobertura Forte abraço Falou, obrigado, hein Obrigado Falou, valeu Tiago Vou ver se eu pegar alguém aqui do Tirense Beleza, enquanto o Lucas Lucas vai lá no vestiário do Tirense Tentar pegar alguém do Tirense Beleza Tiago Falar com o Douglas aqui Ei Douglas Voltou aqui na nossa cidade Agora contra aí Jogou aqui no Nacional Crack aqui no Nacional Camisa 10 Jogou muito aqui O que você Viu aí no jogo O que você achou das equipes Agora jogando Representando a equipe do Niterói De Carmo do Paranaíba Fala com nós aí, Douglas Boa tarde primeiramente Boa tarde, Tiago Boa tarde, o Pãozinho A respeito do jogo Está aberto o jogo A gente precisa ser mais Objetivo nas jogadas Para concluir logo Em gol Para não ficar sofrendo Mas vamos Vamos aguardar aí O professor aí Para ver Qual que vai ser A mexida dele Para Para a gente ir para cima E tentar buscar o resultado Que é o mais importante Está certo Douglas Você será muito bem-vindo Aqui na nossa cidade Torcida do Nacional Principalmente Que você representou A camisa do Nacional Gosta muito de você Dos seus pais Que vieram junto Muitas vezes Com você Sempre bem-vindo Na nossa cidade Cara, é igual Eu costumo falar Só gratidão mesmo Pelo carinho Que a torcida tem comigo Sempre do início Me dando forças Para poder continuar E eu fico feliz demais Em saber que a gente O trabalho da gente É reconhecido Só tenho a agradecer Mesmo ao Nacional A tiros Pela torcida E se Deus quiser A gente vai estar Aí novamente O ano que vem É isso Douglas Muito obrigado Boa sorte No campeonato Tiago Vou ver se eu Pego alguém Do Tirense aqui É Vou ver se eu Pego aqui O Igor Igor Russo Jogador de fora Aqui Está no banco Aqui Vou ver se eu Converso com ele Aqui Ô Igor Dá uma palavrinha aqui Dá uma palavrinha aqui Boa tarde Igor Igor Russo Igor já esteve aqui Na nossa cidade Jogando contra Bluek Já jogou contra o Nacional Também Representando a equipe Da Patense Hoje É jogador Da equipe do Tirense Representando Nossa camisa Da nossa cidade O que você está achando Do jogo Igor Qual que é A sua expectativa Para o campeonato O que você viu Na equipe do Tirense Conte para nós A expectativa Que a gente tem Sempre é melhor possível Fomos atrás De muitas peças Muito boas Do Ribeirão Preto Inclusive Para as de Minas Só que é aquele negócio Como é as primeiras rodadas Do campeonato Ainda falta um trozamento Só que Isso aí A gente Torcedor tem que ter calma Treinador tem que ter calma Que aos poucos Tudo vai se acertando Um vai conhecendo o outro E a expectativa E a tendência também É melhorar cada dia Isso aí Igor Muito obrigado Boa sorte aí No Tirense E que dê tudo certo aí Na sua trajetória Com a camisa do Tirense Valeu Tamo junto Abraço Vou ver se eu pego Aqui agora No vestiário Tiago Muito bem Lugas Lá se deslocando Lá no vestiário Do Tirense Para ver se consegue Pegar alguém Do Tirense Nesse intervalo De por enquanto Zero Tirense Zero também Para a equipe Do Niterói Jogão de bola Aqui no estádio Marocondão Na cidade Tiros Oferecimento é de Darlas Materiais de construção Venda de materiais Para construção Reformas Madeiras em geral E agora também Com o Disque Caçamba Faça seu orçamento Três oito Do cinco três Doze setenta e dois A direção do Robinson E do Romulo Roscão E a galera com a gente Também O Matheus Lagares Está aí na reserva Do Niterói O Lucas vai chegando Lá para fazer as entrevistas Tentando pegar alguém Lá no vestiário Do Tirense Vamos aguardar Para ver se ele vai conseguir Falar com alguém lá Um abração Para o prefeito municipal Ivan Nures Apoiando o Sport de Tiros Apoiando também aqui As nossas transmissões Tiago Peguei o David aqui Camisa 10 Da equipe do Tirense Não sei se vai dar Aproxima a câmera aí Bem-vindo, David A equipe do Tirense David é de Ribeirão Preto? Isso Ribeirão Preto Veio aí Camisa 10 do Tirense Veio David E mais alguns jogadores De Ribeirão Preto Vou falar com ele O que ele está achando Do jogo O que Vê aí no campeonato Regional E o que deve melhorar Na equipe do Tirense Uma boa tarde a todos Primeiramente É um prazer enorme Estar fazendo parte Da equipe do Tirense Primeira vez jogando Um campeonato desse tamanho No estado de Minas E Pelo Tirense É um prazer enorme A gente está Está bem No jogo Está bem Muitos não se conhecem Estamos suportando bem Estamos conseguindo marcar Estamos fazendo jogada Agora vamos escutar O que o professor tem Para dizer para nós Para a gente voltar Para o segundo tempo Mais posicionadinho Certinho E para a gente conseguir Fazer o gol E se Deus quiser sair Com a vitória David, vocês que No primeiro tempo Começou Parece como você falou A equipe se conhece Um pouco mais Vocês chegaram Com um certo perigo Na meta do goleiro Leal Mas depois no finalzinho Deu alguns espaços E a equipe do Niterói Por pouco Não abriu o marcador Também Bem brigado Também o jogo No meu campo Sim, sim Está muito quente A bola está muito Viva no campo A gente procurou Fazer o que o professor Pediu No começo do jogo Abafar os 15 primeiros minutos Sentir o time deles E depois a gente Se recompor Teve umas bolas Que deram brecha Mas isso é a situação Do jogo E voltar agora Para o segundo tempo Atento Que não pode ter Essas brechas Que a gente quase Tomou o gol Mas vamos voltar Focado agora E vai dar tudo certo Para a gente Deus quiser Está vindo de onde? Ribeirão Preto Gostou do campeonato regional Pela estreia? Sim, sim, sim Como eu disse É um campeonato grande Já tinha ouvido falar Desse campeonato Teve parceiros meus Que jogou aqui No Pelotirense Passou boas informações Sobre o campeonato E estou gostando muito E se Deus quiser dar certo A gente vai continuar aí Boa sorte para você E toda a equipe do Tirense Valeu, muito obrigado Falando aqui agora com o David Boa sorte, David Na sequência do jogo E também na sequência do campeonato Creio que vai vir muitos e muitos jogos Com a equipe do Tirense O que você achou ali do vestiário Da recepção da equipe do Tirense Creio que a recepção foi boa A torcida Não veio muito Mas até que razoavelmente Está bom hoje aqui No estádio Marcondão Rapaz, vou te falar para você Eu sou muito grato Pela equipe do Tirense A diretoria Muito bem organizado A recepção nossa Chegamos ontem à noite Cansado Deram o apoio total para a gente Hoje Deram o total apoio para a gente também Durante o dia O vestiário está bem leve Primeiro jogo Tem aquela pressão de estreia Jogo em casa Mas o clima está bem leve O pessoal está Está bem gostoso o clima De se jogar assim pelo Tirense Aí David Muito obrigado Boa sorte Na sequência do campeonato Tamo junto aí Beleza, beleza Pãozinho Comentários agora portanto Desse 0x0 O Lucas finalizou lá As reportagens Extensas, né Desse intervalo de jogo Vai lá Pãozinho É Tiago Como eu dizia lá no início Eu quero apresentar Primeiro O nosso modelo de estádio Marcondes Gontinhos de Melo O Marcondão Sinceramente Muito bonito Tudo pintado de novo Muito bacana Com seus patrocinadores Em destaque especial Para o Cicobi Crédito de Tiros Na empresa que eu trabalho Que também deixa o seu destaque Aqui nos patrocinos Mas Muito bacana O torcedor compareceu Compareceu em grande número Para a estreia da equipe do Tirense Na competição É só o primeiro jogo, né Tiago? E a gente já está Como se diz Bastante entusiasmado Agora Tem que destacar também O torcedor do Niterói Que veio Mais uma vez Veio, né Fazer presença aqui No estádio Marcondão E torcer Para o seu time Torcedor que é apaixonado Pelo Niterói De carne do Branaíba Que volta a disputar A competição Depois de uns 3, 4, 5 anos Eu não sei se é o certo Mas vem forte Para a competição também Uma equipe bastante Coesa Bastante Homogênea Dentro de campo Agora A gente tem que destacar Nesse primeiro tempo, Tiago A atuação Dos goleiros Das equipes Primeiramente Fernando Miguel Que fez uma excelente Defesa Nesse primeiro tempo Onde O Duduzinho Chutou no seu Contrapé E ele conseguiu Buscar a bola E fazer uma grande defesa E depois Para não deixar De lado O nosso goleirão Wesley Que também fez Uma excelente defesa Numa cabeçada Queima roupa Lá no ângulo E esse foi Lá no ângulo E buscou Uma defesa Espetacular Inclusive na hora Eu ainda digo Essa valeu Para quem pagou O ingresso O Thiago Agora O jogo em si Foi bastante igual Com uma pequena vantagem Da equipe do Tirense Vamos dizer assim 52 a 48 Porque realmente Foi muito A partida E apareceu Uma ou outra Finalização Da partida Mas sem grande destaque A não ser Essas duas defesas Agora A decepção Desse primeiro tempo Fica Por conta Do seu Vanderlei da Silva Vanderlei Silva O árbitro da partida Que pra mim Deveria ter aplicado Pelo menos Uns 5 cartões amarelos E até então Ele só aplicou Um cartão amarelo Na partida Para o jogador Juninho Da equipe do Niterói Pelo menos Mais uns 3 Deveria ter Marcado o Thiago Agora É aguardar E esperar Pra ver O que vai acontecer Nesse segundo tempo Estou bastante confiante Gosto do Tirense Atacando Para o gol de entrada Do estádio Marcondon Vamos torcer Pra que realmente Essa expectativa minha Se cumpra dentro de campo E que o Tirense Faça pelo menos um gol E saia vencedor Na estreia da competição Do campeonato regional Porque o Paranaíba Vem forte mais uma vez Já está vencendo O seu jogo E como eu sempre digo O time a ser batido Na competição Chama-se Paranaíba De Carmo do Paranaíba É você Tiago Muito bem Esse é o Pãozinho Tecendo seus comentários Nesse intervalo Show de bola Aqui da nossa equipe de esportes Alô Elio Alves Meu parceiro Tamo junto Mandou um abraço Pro Paulo Bento Vanderlei Silva Aguardando Vai entrar Portanto o Igor Russo No lugar do Patrick Confirma aí Lucas É isso aí Tiago Acabei de conversar Com o técnico Ivanzinho aqui Sai o Patrick E se não me engano Camisa 11 Patrick Camisa 11 Entra Igor Russo Camisa 17 Será que qual foi o motivo Da troca O Lucas Bom Tiago Eu nem cheguei a conversar Com o Ivanzinho não Mas É Deve ter sentido Acho que senti Sentiu Não sentiu não Acho que foi mais Por cansaço mesmo Porque o sol está muito quente Aqui em tiros hoje Beleza Autoriza Vanderlei Silva A bola está rolando No segundo tempo Abertura Do Regional 2022 É a principal competição Aqui da nossa região Alteração Portanto Na equipe do Tirense Saiu o Patrick Para a entrada Do Igor Russo Esse aí Veio da URT A União Recreativa Dos Trabalhadores Estava na disputa Da Série D O Igor Russo Não chegou a atuar lá Porque se contundiu Está voltando de contusão Olha o Guma Lançamento para o Duduzinho Chegou a zaga Afastou Juju Tentou o toque na frente Clareou a jogada Lá para o Breno Na esquerda Bom lateral esquerdo O Breno Puxou para o campo de ataque Parou Precou Lá o Estevam Recebeu Pediu Clareou a jogada aqui Com a camisa número 2 O Éder Ela dominou Partiu o cara dominado Para o campo de ataque Já achou clarear A jogada aqui no Léo O Léo Porto voltou No Juninho De novo no Léo O Léo Porto Parece um tanque também Pãozinho Léo Porto lembra O Hulk É realmente Tiago É um jogador muito forte Tem uma boa proteção de bola É um jogador perigosíssimo É um dos destaques Da equipe do Niterói No primeiro tempo Tiago Dominou Dominou lá o Estevam Está pedindo aqui O Éder Pediu e recebeu Dominou o camisa 2 Pôs no chão Partiu o cara dominado Para o campo de ataque Tabelou Chegou o Juju Acabou com a graça Acabou com a festa O Guma chegou Aliviou Ganhou Condição legal Duduzinho Pode pintar o primeiro No contra-ataque Duduzinho Invadiu a grande área Pode bater Bateu para o gol É do Tiresi Só podia ser dele No contra-ataque Duduzinho Camisa 7 Para o fundo do gol Pãozinho Está aberto o marcador Aqui no marcondão Em tiros Agora Tiresi O Niterói Nada É Thiago É aquele jogador Que eu gosto muito Tinha que ser ele Já foi um dos grandes Destaques Eu já falava No primeiro tempo Jogador muito efetivo Na partida Num contra-ataque Espetacular Lançamento muito bom Para ele Ele ganhou na corrida Do zagueiro Na saída do goleirão Fernando Gentil Só tocou na saída Mas faz uso Ao grande jogador Duduzinho Que é É você Thiago Pãozinho Há de se destacar Também a jogada Que o Guma Fez aqui no meu campo Porque o Guma Limpou Protegeu E na girada Meteu o Duduzinho Duduzinho Naquela Jogada Tranquila ali Conseguiu o contra-ataque Fuzilar lá O goleirão Lá do Do Niterói O Fernando Leal Que só sobrou Para ele buscar A bola no fundo da rede É realmente Thiago Para o Estevam Tentou lá o Igor Russo Melhor para a marcação Da equipe do Tirense Mas com falta Segundo a arbitragem A falta do Igor Para cima do Estevam Já cobrada Tem pressa Três minutos Etapa inicial de jogo Tirense Duduzinho Zero para a equipe Do Niterói Trabalha a bola O Niterói Lá na ponta direita Juninho Jordan Breno Na frente Dominou o Leal Puxou Vai fazer o lançamento Juju Para cima dele Marcação Deu ladrão Roubou O Guma Dominou Duduzinho pediu Pediu Recebeu o autor do gol Da equipe do Tirense Voltou atrás Dominou aqui Olha o Camisa 10 Dominou O David Voltou atrás Duduzinho Russo De novo Aqui No Natan Pode recuar lá atrás No goleirão Trabalha a bola A equipe do Tirense Wesley Dominou Pediu e recebeu Aqui o Pajé Juju O Tirense Põe a bola no chão Triangula Busca a melhor jogada Agora sim O Zagueirão Deu um bico pra frente Dominou lá o Russo No peito Põe no chão Chegou Segunda arbitragem Foi na bola Mas eu vi Uma solazinha aí Não Pãozinho É realmente Uma solazinha Viu Olha o Leoporto Tentou o toque atrás Chegou o Juju Ganhou No Pajé No Pajé Dominou o David No Juju Luiz Carlos Limpou a marcação Recebeu a falta A falta marcada Pra cima Do bom lateral direito Do Tirense Luiz Carlos Esse aí mostrou O cartão de visita Pãozinho É com certeza Jogou muito bem O primeiro tempo Espero né Que ele consiga repetir A boa atuação Do primeiro tempo Mas só uma observação Tiago No lance anterior O bandeirinha aqui Tinha mais O bandeirinha do lado De cima aqui Tinha marcado impedimento E o senhor Vanderlei Silva Como tá de costas Pro lance Não olhou né Não ouviu a marcação E consequentemente Com isso O Tirense recuperou A posta de bola E nada aconteceu Mas é falha da arbitragem Tiago Lançamento Igor Russo dominou A marcação pra cima dele Do Estevam A bola acabou saindo Arremesso lateral Favorença a equipe Do Niterói Campo de defesa Supermercado Alvorada Agora em novo endereço JK 646 No centro de giros Venha conferir Nossas promoções Açúgue completo Com carnes de excelente qualidade Frutas e verduras Toda segunda e quinta Teleentregas 3853 1318 WhatsApp 98864 3907 Olha o Niterói Já recuperou O Patrick pressionou O Fernando Leal Deu um bico na bola Vai chegar aqui o Natan Dominou Pôs no chão Protegeu Pode fazer o giro Recua lá atrás Mas no Wesley Começa toda a jogada Poço Pesão Melhor da região Poço do Povão Troca de óleo Combustível de qualidade E preço justo Padre José Coelho Saída pra São Gotardo 3853 1326 Alopezão 6 minutos Etapa final de jogo Vai dando o Tirense 1x0 pra cima Da equipe do Niterói Gol no início No segundo tempo Marcado Pelo Duduzinho Um bate-rebate Tá caído o jogador do Tirense Tá caído também o jogador do Niterói Tá sentindo a cabeça lá O jogador Pagé Da equipe do Tirense Pãozinho Essas bolas no alto Tiago Essas bolas são Quando tem dois jogadores chegando juntos São muito perigosas Pode haver o contato Cabeça com cabeça Não foi o que aconteceu Dessa feita Mas parece que nada mais A acrescentar Tiago E você 6 minutos e 41 1 pro Tirense 0 pra equipe do Niterói Bola ao chão Com Juninho Dominou o Niterói Vem com Breno Puxou pro meio campo Tentou na frente Deu ladrão Olha o Luiz Carlos Já recuperou pra equipe do Tirense Vai dar um bico pra frente É isso que ele faz Sai jogando Deu um bico pra fora A bola saiu Arremesso lateral Favorence A equipe do Niterói Tem pressa 7 minutos Etapa final de jogo Tirense Bonito na fita Vai vencendo o Niterói Por 1 a 0 Momento O Niterói triangula Toca a bola O Léo Porto Veio buscar Tentou tocar Tocou no costado Olha o Guma Melhor pra marcação Do zagueirão Aqui o Maranhão Tocou lá atrás Com o Fernando Leal Veio buscar o Jordan Pode fazer o lançamento O Breno pediu Recebeu lá na esquerda No costado da zaga A bola é pro Juninho Protege o Juju Meteu pra fora Lá o Juju Arremesso lateral Lá na ponta esquerda Favorecendo A equipe do Niterói Tem pressa E a torcida do Niterói Se agita Nas arquibancadas Começa a batucada Juninho Ele e o Juju Juninho carrega Limpa a marcação O David chega Ele volta atrás No Breno Vai levar pra linha De fundo O Luiz Carlos Pra cima dele Na marcação Melhor pro Luiz Carlos Segundo a arbitragem A bola saiu Na marcação Do lateral direito É que vai engolindo O Breno aí Pãozinho É Tiago Tá a marcação Assim muito Filme né Do jogador Luiz Carlos Da equipe do Tirense Ali E não tá deixando né O pessoal do ataque Da equipe do Niterói Fazer muita frente Ali Na sua marcação Mas o Niterói Tá melhor no momento Na partida Tiago O Tirense só defende Olha o Niterói Estevão Na frente Pro Jordan Eder Dominou Puxou pra trás Vai fazer a inversão De jogada Lá pro Breno Na esquerda Dominou Livre de marcação Carrega o Breno Tentou a enfiada De bola pro Leoporto Condição legal E Caiu com bola E tudo lá O Leoporto E aí Pãozinho O Leoporto Não foi bem não Pãozinho É Tiago Não foi bem não E ele tá reclamando Ele queria Escantei lá A favor da equipe do Niterói Mas o O arpe da partida O senhor Vanderlei Só deu tiro de meta A favor do Tirense Tiago É você Tiago Vem de novo A equipe do Niterói Pra fazer a batida Aliás é o Tirense Pra fazer a batida Do tiro de meta Lá com o Wesley Já bateu Olha o lançamento Afastou Vem chegando aqui o David Pra cima da marcação Do Eder Melhor pro Eder Puxou Pra direita Chegou o Igor Russo Ele e o Eder Melhor pro Eder Recebeu a falta Falta assinalada Favorece A equipe do Niterói Já cobrada Tem pressa Dominou o Luiz Augusto No meu campo Quem dominou Lá foi o David Tá pedindo aqui O Duduzinho Olha o Luiz Cairos Recebeu a falta O juizão Diz que não foi nada Aí não né Pãozinho Tá de sacanagem Lá o nosso Tocou a mão na bola Lá o Leoporto Agora Mas o Vanderlei Tá difícil Conversar aqui Com o nosso prefeitão Ivan Nunes Ivan Obrigado pela presença Aqui no nosso cabine De transmissão Parabéns pra você Pelo Zé Mário Excelente trabalho E a gente satisfeito Até agora Com essa vitória parcial Do Tirense É Estamos aqui Prestigeando Início do campeonato É um campeonato Muito Muito comentado Regionalmente E a gente Tá aí Incentivando O esporte Pedindo O pessoal Que frequenta Que tiros Venha no estádio Pra presenciar Nossos atletas E a gente Tem um objetivo De disputar Um campeonato A altura Que a nossa região Merece E Vamos torcer Pra sair com a nossa vitória Né Tiago Tem muitos anos Que o Tirense Não é campeão Estamos trabalhando Dando o maior apoio Do poder público E como pessoas Empresários da cidade Agradecer Todo mundo Que patrocinou E que a gente alcança Nosso objetivo É isso importante Né Ivan A torcida Como pareceu Abraçar o Tirense A gente sabe Que a torcida Abraça o Bloec Abraça o Nacional Tá na hora De se juntar Todo mundo E agora Abraça o Tirense Nessa campanha Que tenho certeza Vai ser belíssima No Regional 2022 É Nós temos É uma felicidade Pra cidade A gente tem o Bloec Nacional Dois times Que disputam E todos Seus méritos Deles Mas agora Esse campeonato Já é mais centralizado Pra gente estar Apoiando o Tirense E buscando o nosso objetivo Aqui Pra trazer mais um título Pra nossa cidade Beleza Parabéns pra você Pela administração E tamo junto aí Viu Obrigado Tiago Obrigado pelo seu trabalho E eu tenho só A agradecer também Aqui agradecer Todo mundo Que tá contribuindo E tá torcendo E tá lutando Porque a gente Chega aqui A um título Em tiros De tiros Já tá precisando Muito obrigado Esse nosso prefeitão Ivan Nunes Falando conosco Aqui no microfone Zé Mário Chega pra roda Aqui Zé Vamos pegar a palavrinha Do vice-prefeito Também Acompanhando mais uma vez O futebol de tiros O que você tá achando Do jogo Zé Graças a Deus Iniciando Os futebol Porque parou Muito tempo Pela pandemia Graças a Deus Renovou Ótimo futebol Parabéns Pro nosso time Porque tá jogando Muito bem Beleza Esse nosso vice-prefeito Zé Mário Falando conosco também Mais alguma coisa Mais alguma mensagem Ivan A deixar pros nossos Telespectadores Eu só quero dizer Também aproveitando A oportunidade Essa liberdade De imprensa Que a gente tem De declarar E que a gente tem Um campeonato Muito feliz Igual A gente torce Pro tirenses Nós somos tirenses Mas o time Que ganhar também Vai ser bem-vindo O título dele Que a gente faça Um esporte bonito Que a gente consiga O objetivo Da gente tá fazendo O entretenimento Pra nossa Pra nossa região toda Viu Um abraço a todos Quero deixar Assim que a gente Faça um campeonato Muito bom Muito justo Pra todo mundo Eu falo sempre O esporte É pra gente fazer amigos E nada melhor Do que ver a galera Jogando dentro de campo Torcedor fora Prestigiando Sem briga Sem discussão Somente na bola Quem vencer Que vença Com prioridade E que seja o melhor É que seja o melhor Que vença E vamos torcer tudo Com harmonia E amizade De todo mundo Toda a nossa região A gente faz parte Da região aqui Grande E nós temos times Do Carbo Paranaíba De Arapuá De Patos De todo lado E nós somos A gente tem que estar Muito unido E torcer Pra que seja Um futebol bonito Que seja uma arte Mesmo No nosso esporte Estamos junto Apoiando o esporte Esse prefeitão Ivan Nunes Vamos pro jogo Treze minutos e meio Etapa Final de jogo Pãozinho Tá parado aí Falta marcada O que foi? É Falta marcada A favor Do Niterói O lateral direito São lá Da sua marcação direita Vem aqui na esquerda E fez a foto No jogador do Niterói Que já vai pra cobrança E só lembrando Tiago Duas mudanças Na equipe do Do Niterói Saindo lá O O menino forte Lá que você fala Aparece com o Hulk E também o Estevão Duas novas Caras na equipe Do Niterói Tiago Alteração aí Quem entrou Quem saiu Lucas Tiago É Entrou Entrou O Douglas Camisa 16 E o Camisa 17 Tiaguinho Saiu 8 Estevão E 11 Léo Porto Com você Tiago Beleza Portanto Douglas e Tiaguinho Saiu Léo Porto E o Estevão Amarelado Olha o Duduzinho Dominou Partiu pro campo de ataque Limpou a marcação Brecou Puxou pra esquerda Lançamento A bola resvala É escanteio pro Tirense Pãozinho É É muito inteligente Esse Duduzinho Ele viu que não ia conseguir Muita coisa aqui Pela esquerda Mas conseguiu Pelo menos Escanteio É mais uma bola parada É mais um escanteio A favor da equipe Do Tirense Tiago Duduzinho Autor do gol Da equipe do Tirense No início do segundo tempo Vem pra batida A perna esquerda Vai meter bola Lá na grande área Lançamento Vem Olha o Russo A bola subiu Foi embora Segue Tirense 1x0 É o seu cartão de visita O Russo Deixou aí Esse menino novo Lembra muito Jogador Ferrugem Que no passado Jogou que também No Tirense Esse menino Camisa 17 Do Tirense Que entra no segundo tempo Mas pra sorte da equipe do Niterói Pela linha de fundo Tiago Olha o Niterói chegando Com o Breno Tentou lá o Breno A retaguarda chegou Olha Impedimento marcado Mas deu uma bobeada Lá agora o David Pãozinho É Tiago Tá brincando E brincando muito Essas bolas Fazendo firula Tiago Isso não pode Isso não pode acontecer O Tirense ganha O jogo tá perigoso O Niterói É melhor na partida O Tirense precisa Parar de fazer firula Porque o jogo É difícil Tiago Lucas Tiago Você tava fazendo Entrevista com o Ivan Aqui Tiago O goleiro O Etley Acabou de tomar cartão Amarelo por Cira Ali também Camisa 11 Do Niterói Leoporto Não agradou Nada nada Da substituição É Dominou Duduzinho Põe na frente Pra pintar mais um Ganou o Pelo De Vanderlei E aí Pãozinho É com você Viu Essa aí É com você Tiago Eu não sei se tava Dentro da grande área Mas a falta foi clara O juiz É aquele negócio Que eu sempre falo A arbitragem Parece que ela é contra As equipes de tiros A falta foi claríssima E o senhor Vanderlei Silva Nada marcou Tiago Totalmente no corpo Do Duduzinho O Vanderlei Não deu Aí é difícil JC Parafusos e peças Agrícolas Variedade em parafusos Correias Ferramentas Cintas para raste Prensagem de mangueiras De alta pressão Serviço de torno E soldas Fazemos também mangueiras Para máquinas de lavar Conserto e reforma De vagão forrageiro Padre José Coelho 5,67 Saída para São Gotardo 34, 9,99 9,8 47,63 9,99,18 47,63 Direção do Zé Branco Falta marcada Já cobrada Dominou aqui o Jadson Voltou atrás no Maranhão Dominou o Camisa 3 Douglas Dominou Chega aqui o Duduzinho Meteu o carrinho na bola Meteu para fora o Eder Vai fazer a cobrança Do arremesso lateral Tem pressa 17,5 minutos Etapa final de jogo 1 para a equipe do Tirense 0 para a equipe do Niterói O que que eu ouvi aí Pãozinho? Trocar a bola? Tá murcha? Bola murcha Olha o Eder Opa Ê Vanderlei Essa aí foi para coroar Ô Pãozinho Para coroar A tarde péssima Do Vanderlei Viu? É realmente Viu Thiago Mas a bola voltou Para a equipe do Niterói Ô Pãozinho É bola ao chão Não é nem arremesso lateral Olha o Guma Dominou Ele para cima do Douglas Protegeu o Douglas Chegou o Eder Recuperou para a equipe do Niterói Tendo a pressão Niterói Aqui o camisa número 4 Dominou o Estevão Lá com o Jordan Lançamento Interceptou ali O Juju Mas ela sobrou com o Breno Lançamento Chegou Travando Na hora Gal Zagueirão da equipe do Tirense Meteu para fora Olha lá o Elber Pãozinho É Excelente defesa Do zagueirão Elber Da equipe do Tirense Volta o Niterói Tiago Olha o Niterói Lançamento No segundo Pau A bola foi embora Tiro de retorno Tem que abrir o olho Aí o Tirense Pãozinho Tem que abrir o olho Eu já falei isso Há muito tempo Há uns 10 minutos Atrás Tiago O Niterói Tá melhor na partida Tá em cima Tem a posse de bola Não tá surgindo Aquela grande chance De gol A não ser essa última Agora que o Zagueirão Interceptou E jogou pela linha de fundo Mas o Niterói No momento É melhor em campo Que a equipe do Tirense Tiago Vem lá o Wesley Pra fazer a batida Do tiro de meta O Wesley Que foi amarelado Pelo Pelo Vanderlei 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 não é fácil não Live Net Network Que sua satisfação Nosso compromisso 988930198 Siga o pessoal no Instagram Arroba Live Net Networks Tamo junto aí Meu parceiro Rogério Pessoal da Live Net Networks Dominou lá o Luiz Carlos O pleno pra cima dele O Luiz tenta Põe na frente Recebeu a falta O juizão Diz que não foi nada Corre lá o Natan A bola vai saindo É tiro de meta Favorecendo a equipe Dona Niterói E o Luiz Carlos Paga geral Pãozinho É paga geral E vem pagando Desde a primeira etapa Viu Tiago É se ele tá certo ou errado Eu não sei Só porque o Vanderlei Silva Já poderia ter chamado A atenção dele Talvez até aplicando O cartão amarelo Mas É o senhor Vanderlei Silva Como tem omitido Nos lances Sempre né Tiago Vem embora o Niterói Vai passando lá o Niterói Com o Tiaguinho Vai chegar lá na grande área Lançamento Tranquilo Wesley pra fazer a defesa Sem maiores problemas O goleirão do Tirense Faz a catar Ele tá sentindo lá O Elber É isso Pãozinho Já se levantou né Parece que sim O goleirão jogou Pela linha lateral Tá sentindo câimbras Lá o Elber Tá pedindo lá Tá parado o jogo Segundo o Juizão O Douglas reclama O Juninho reclama Pãozinho 20 minutos e meio Pra Vereador Tiago José Fiscalização e Transparência Apoiando o Esporte de Tiros Comente pra gente Esse 1x0 E esses 20 minutos e meio Do segundo tempo Olha Thiago O Tirense vence Mas nesse momento Já tem uns 10, 15 minutos Depois do gol da equipe do Tirense O Tirense recuou E recuou muito E traz a equipe do Niterói Pra cima Pra conseguir pelo menos Seu gol de parte É muito perigoso isso Eu acho que precisava Da equipe do Tirense Fazer uma marcação Mais alta Porque o Tirense Tá fazendo a marcação Muito baixa E consequentemente Trazendo a equipe do Niterói Pra cima do Tirense Isso é perigoso Já teve duas ou três Apontadas perigosas Nessa última aí Com o Zegueirão Do Tirense Salvando né Se ele não tá no lance Talvez teria sido Gol de empate do Niterói Precisa mudar E mudar Radicalmente Essa marcação Porque do contrário Vai sofrer o gol de empate Agora O Tirense tá bem tranquilo Na partida A gente espera Que nada disso aconteça Né Thiago Agora pra isso Não acontecer Os jogadores Precisa mudar De atitude Tiago É você Thiago Tinha que ter tido Um fair play Por parte do Niterói Não teve né Aí é sacanagem Aí o Breno Tá de sacanagem Não pode fazer isso Partiu ele pra cima Da marcação do Luiz Lançamento No segundo Para o Wesley Pra fazer a defesa Mas aí O pessoal do Niterói Não pode fazer isso Né Pãozinho É realmente não pode não né Não devolveu a bola Teve mais uma grande chance Quase quase um empate Da equipe do Niterói Olha o Natan Meteu pra fora Arremesso lateral Favorece a equipe do Niterói Pressiona Busca o gol de empate 22 minutos e meio No oferecimento de Supermercado Alvorada Agora em novo endereço JK 646 No centro de Chilos Venha conferir nossas promoções Açúcar completo Com carnes de excelente qualidade Frutas e verduras Todas segunda e quinta Teleentregas 3853 1318 WhatsApp 98864 3907 Alô Luiz Alô André Pessoal do Supermercado Alvorada Boa tarde pra vocês Tamo junto Amarelo pra quem? Pro camisa 8? Mas o 8 não saiu Não saiu não? O 8 do Tirense O 8 do Tirense É o Natan Amarelado Cartão amarelo Portanto pro Natan É falta perigosa Melhor que um escanteio Vem lá o Douglas Justino Pra fazer a batida Vem com a perna canhota É isso Lucas? É isso aí Thiago Cartão amarelo Para o camisa 8 do Tirense Natan Lá vai estar ali na bola O camisa 2 E o Douglas Para a cobrança Éder e Douglas Éder com a direita Douglas com a esquerda Daqui a pouquinho Vai ter alteração no Tirense Olha o Douglas Lançamento No segundo pau Chega lá o Russo O Igor Russo Meteu pra fora É tiro esquinado Pãozinho É tiro esquinado E continua em cima A equipe do Niterói Viu Thiago? A gente precisa ser sincero E realista Viu? Pra mim o Niterói Já tá merecendo até um empate Já no momento da partida Só dá Niterói na partida Thiago Beleza 19 Tiaguinho Foi o que entrou E o Douglas Justino Foi isso? O Douglas O Douglas tem a qual? Saiu o Estevam E o Niterói O Douglas tem a 16 Dominou O Brenner Vai bater daí Bateu Isso Pala lá Wesley mais uma vez Meteu Pra sair jogando Olha o Douglas Dominou Voltou atrás no Éder De novo no Douglas Penteou a bola O Douglas Duduzinho pra cima dele Roubou o Duduzinho Na frente O Douglas chegou Fez a falta O Juizão Marcou Falta do Douglas Pra cima Do Duduzinho E aí Uma jogada De raça Do Duduzinho Tá sentindo Câmbulas agora O Duduzinho E aí Lucas É Thiago Fez a falta Aqui no Duduzinho Duduzinho sentiu Câmbulas ali Camisa 19 Tia Gustavinho Camisa 19 Do Tirense Já entrou rapidamente Ali dentro do campo Pra ajudar O Duduzinho É o Vanderlei Tenta tirar o Duduzinho De dentro de campo É Tem que parar o jogo Né Para o jogo Atendimento Atendimento lá Pro jogador Da equipe do Tirense Depois acrescenta No final da partida Bolsa O Pesão Melhor da região Poço do Povão Troca de óleo Combustível de qualidade Preço justo Padre José Coelho Saída pra São Gotardo 3,8 5,3 13,26 Thiago Substituição no time do Tirense Saiu camisa 3,4 4 Pajé Entra o camisa 19 Gustavinho Pelo que eu vi ali Tiago Natan Volta pra zaga Recua um pouco David Pra volância E o Tiaguinho Vai pra meia Gustavinho pra meia É isso Dominou lá o Opa Olha o Guma Vai fazendo fila Limpou a marcação Condição legal O Juizal Não disse que foi Falta Ou deu o impedimento Deu o impedimento Lá do Gustavinho Foi isso? É isso mesmo Tiago Deu o impedimento Do Gustavinho Que acabou de entrar Na partida Mas pra mim Não tava impedido Também não No mínimo Na mesma linha Na mesma linha Não é impedimento Olha o Douglas Tocou A bola é boa No Jadson Lançamento Lá na ponta Pro Tiaguinho Tá impedido Tiaguinho Impedimento Marcado Assinalado Aí Pãozinho Bandeira Em cima do lance Marcou corretamente O impedimento Da equipe Do Literói Tiago Lá o Luiz Pra fazer a cobrança Ele não tem pressa Vai deixando lá Pro Wesley A bola lá na frente Com o Juju Vai fazer a batida Agora o Juju Voltou portanto O Natan Pra fazer a recomposição No sistema defensivo Olha o Guma Melhor pra retaguarda Vai chegando lá O Juju Dominou o Juju O Jadson Pra cima dele Olha o Gustavinho A bola é boa Vai chegando aqui Pro caminho Número 6 O Patrick Chegou o Eder Ele o Patrick Olha o Igor Russo Dominou Fez a proteção Penteou Voltou atrás No David Duduzinho David Russo David Toca a bola A equipe do Tirense Olha o Gustavinho Bateu pro gol Tentou experimentar O Fernando Leal Pegou mal na bola O Gustavinho A bola saiu Foi embora Tiro de retorno Favorecendo a equipe Do Niterói O Tirense Vai batendo Aqui o Niterói 1 a 0 Gol do Duduzinho Inicindo o segundo tempo Pãozinho É Tiago E dessa feita agora O Gustavinho Pra mim foi muito pretencioso Ele era de muito longe Tinha dois jogadores Colega seu passando Ele poderia ter tocado Preferiu o arremate E esse saiu Além de mal Muito longe da meta Do goleirão Fernando Leal Olha o Eder Dominou Lateral direito A inversão de jogada Pro Breno Vai chegar pro domínio Camisa 6 Dominou Tiaguinho foi buscar Juju pra cima dele Levou pra linha de fundo Tiaguinho Juju tenta Prega na marcação O Tiaguinho penteia Passa o pé por cima da bola Aí a marcação já cresceu Aí 3 pra cima dele Perdeu a bola lá O Tiaguinho Fominha da equipe do Niterói Pãozinho É Fominha Mas é um jogador Que ele tá levando Muito perigo Principalmente Pra esse lado esquerdo De ataque E do lado direito De defesa Do Tiresse Esse menino Tiaguinho Que entrou E entrou muito bem Na equipe do Niterói Tiago Olha o Russo Dominou o Igor No meio Pro David A inversão de jogada É boa pro Luiz Carlos Dominou Livre de marcação Pediu atrás lá o Natan Juju Meio campo David Dominou Camisa 10 A bola é boa Gustavinho dominou Partiu com a dominada Brecou Girou Voltou no David Tá pedindo o Duduzinho A enfiada de bola Bolão pro Patrick Se chegar Pode dominar Não consegue o domínio O Patrick A bola foi embora É tiro de retorno Favorecendo A equipe do Niterói Eder Pra fazer a cobrança 28 e 40 1 a 0 Pra equipe do Tiresse Duduzinho Sentindo Sentindo cãibras O Duduzinho Vai ter alteração Já já Daqui a pouquinho Vem o Camisa 18 Quem é o 18? O Lucas O 18 do Tiresse Daqui a pouquinho O Lucas confirma pra gente Quem é o 18 Me parece que é o Alex O juizão não deu A bola corre Corre muito Vai chegar Não chega lá o Tiaguinho É tiro de retorno Favorecendo a equipe do Tiresse Pãozinho É o juiz não marcou A falta aqui no Russo Na sequência O jogador do Niterói Tava impedido E o Bandeirinha Nada marcou Mas pra sorte do Tiresse Essa saiu Pela linha de fundo Tiago Vai fazer a batida Wesley No aquecimento aqui O Camisa 18 Daqui a pouquinho Tem autoração Na equipe do Tiresse Já já Vem o Alex Olha o lançamento No meio campo Dominou o Laujadson Melhor pro Juju Dividiu com o Douglas Ela sobrou com o Luiz Lançamento pro Tiaguinho A bola corre Corre muito O Tiaguinho não alcança É arremesso lateral Favorecendo a equipe Do Tiresse Trinta minutos Pãozinho Etapa final Pra prefeito Ivan Nunes Apoiando o Sport de Tiros O que você me fala aí Desse segundo tempo Ô Tiago O seu O seu chará No diminutivo Aqui o Tiaguinho Tá mudando o jogo A favor da equipe Do Niterói Consequentemente Jaguinho Tentou passar Limpou a marcação Melhor pro Patrick Deu um totózinho nela Corre lá atrás O Elber Dá um toquinho pra fora Sede o arremesso lateral Jogada de segurança Já cobrado o arremesso Pro Juninho Limpou a marcação Lá do Elber Tentou o toque Melhor pro Patrick Deu um toque pra frente Dominou aqui o Guma Limpou a marcação Lá do Maranhão Melhor pro Guma Limpou a jogada Recebeu a falta O Juizão não deu Gustavinho Dominou Gustavinho Tá passando Passou a pedir o Guma Olha o Alex Lera pro Alex É escanteio Favorece a equipe Do Tirense Pãozinho É foi um bom Contra-ataque agora Da equipe do Guma O Guma na força Na vontade Ganhou uma bola difícil Aqui Quase quase Um grande contra-ataque Mas o escanteio Também tá valendo Tiago É bola alçada na área Oferecimento De serraleria Do Eudito Vai ser cobrado O escanteio Vai pintando o Tirense Quem sabe Pinta mais um aí Corre atrás dela Lá o Juju O David Tá perto Pra ele Dominou Camisa 10 Olha o Russo O lançamento No costado da zaga A bola é boa Dominou Pra pintar Quem sabe agora Alex Lançamento No costado da zaga Era pro Camisa 18 Não chegou nele lá A bola acabou saindo É tiro de retorno É isso Pãozinho Tiago A coisa que eu acho Que precisa ser corrigido Porque as opções Estão saindo Nas laterais De campo Principalmente Só que essa bola Ela não pode ser alçada Na área Em diagonal Ela é importante ser alçada Via linha de fundo E isso não tá acontecendo Porque se acontecer Consequentemente A resposta E o ataque Sairá melhor A favor do Tirense Se mudar isso Pode sair o gol Porque as opções Estão saindo Tanto na direita Como na esquerda Para o cruzamento Na área Tiago Alô Virgílio Pessoal da MN Edificações Venda De apartamentos Em Patos de Minas Nove Nove Sete Cinco Quatorze Vinte e nove Tá caído lá É quem lá O Pãozinho É o Luiz Carlos É o lateral É o lateral Lateral Luiz Carlos Vamos ver se vai ter Alguma alteração aí Ou se o Luiz vai continuar O que que tá acontecendo aí Vai ter alteração Na equipe do Niterói Vai entrar o camisa Quinze e o dezoito É isso Lucas É Tiago Parece que O lateral Sentiu lá Saiu o camisa No Niterói Saiu o camisa Dezoito Entrou o camisa dezoito E entrou o camisa quinze Saiu o camisa nove Luiz E o outro que saiu Não tô vendo aqui não Tiago Tem que conferir Beleza Confia pra gente Quanto jogador Que o Niterói tem em campo Porque eu não vi o outro Saindo não Viu Três Seis Nove Dez Tá certo Viu Penteou lá O Éder Gingou pra cima Da marcação O Juju tenta O Patrick chega Melhor pro Éder A bola não sai Ou saiu Saiu sim Segundo o Bandeira É tiro esquinado Jogada Pra equipe do Niterói Trinta e quatro minutos O jogo é tenso É movimentado O jogo é disputado Aqui no Mar Condão Pãozinho É disputado E difícil né Tirense tá arrancando Uma vitória Importantíssima Olha a cobrança do escanteio Uma das alterações Portanto entrou Camisa dezoito Vitor Negão Na equipe do Niterói Atacante E entrou Camisa quinze Eric O pessoal do Niterói Que entrou aí Nesse segundo tempo Eu não confirmei aqui Não tô conseguindo ver Quem que saiu aqui Pra entrada do Eric Serralheria do Eldito Tentou a batida Pro gol O Vitor Negão E perdeu Uma grande chance De fazer a abertura De jogada ali Porque tinha três O Juninho O Tiaguinho Todo mundo pedindo Aqui junto com o Éder Pãozinho É todo mundo pedindo Mas é um jogador Que já Já me agradou Viu Chegou chegando Viu Tiago A primeira oportunidade Que ele teve Ele já tentou Arremate pra gol Pegou bem na bola Mas essa saiu Nos braços do goleirão O ex da equipe Do Tires lá Mas pela A primeira impressão Que fica desse camisa 18 Muito boa Viu Tiago Olha o Alex Tentou pra cima Da marcação Recebeu a falta A falta ali É pênalti Ah ele deu falta Contra o Tiresse Pãozinho 1 a 0 Vai vencendo o Tiresse A forte equipe do Niterói Considerada por muitos A favorita ao título Pãozinho É realmente Viu Tiago E mais uma vez O Ruizão Faz vista grossa No lance E não marca a falta A meu ver Talvez até Dentro da grande área A favor da equipe Do Tiresse Agora O Niterói Não tem nada A ver com isso O erro É da arbitragem Tiago Olha o Éder Dominou Com o Tiaguinho Dominou Camisa 17 O Igor Russo Partiu pra cima Da marcação Voltou no Juninho A marcação do David Pra cima dele Voltou lá no Éder Ele contra o Patrick O Douglas aproximou O lançamento é pro Juninho Tentou Limpou a marcação O David não chega Juninho com ela Dominada Vai chegando o Niterói O Victor Negão Carrega da grande área A marcação cresce Pra cima dele O Breno Voltou no Douglas Lançamento Vai chegando o Niterói Chega o Patrick Chegou e clareou David complementou Olha o Russo Segunda arbitragem No peito do Juninho Dominou o Tiaguinho O Thiaguinho Gingou pra cima E as equipes E as equipes mal preparadas Na competição Fisicamente Começam a sentir E sentir bastante Principalmente Os jogadores Da equipe do Tiresse Tanto o Luiz Carlos E também O menino Natan Que recuou pra zaga Lá né Estão sentindo E sentindo muito Agora o Luiz Carlos Já tá sentindo Desde o princípio Do segundo tempo né Tá ficando Parece que Na marra Na marra pra Nessa partida Viu Tiago Agora o Niterói É perigoso Continua sendo perigoso E o Tiresse Precisa tomar uma atitude Porque senão Vai tomar Pelo menos O gol de empate Tiago O Donto Center Tiros Cada vez mais Pensando em você Agora cheia de novidades Além de Dos procedimentos Odontológicos Vai ter alteração aí Daqui a pouquinho Confiam pra gente aí O Lucas e o Pãozinho Agora temos também Estética Todos os dias Na clínica Viu com limpezas de pele Depilação a laser e cera Massagens relaxantes E terapeutas Ultrassom Laser terapia E vários outros Também Uma equipe médica Com dermatologista Clínico geral Especialista Em emagrecimento E hipertrofia muscular E saúde do idoso Aguardamos vocês viu Avenida José Ferreira Capetinha 774 Ou agende 3498811 2274 Alô Douglas Alô Luiz Otávio Tamo junto Olha o lançamento No costado da zaga O juizão pegou a falta A falta pra cima Do zagueirão O lateral direito Luiz Carlos Assinalada Marcada Confirmada Vai ter alteração No Niterói também Daqui a pouquinho O Alan Santos Que foi finalista A dar uma par Pela equipe do Aparração celebridades E o Bruninho Camisa 15 Atacante também Daqui a pouquinho Vai pintar na equipe Do Tirense aí Pãozinho É Tiago E só pra Lembrar Além da Do Niterói Estar em cima É uma equipe Que faz as substituições Parece que Corretamente Tiago Parece que o Tirense Tá demorando Fazer as substituições Eu tô vendo lá O Luiz Carlos O lateral direito Tá praticamente Sem condições E se a equipe Do Niterói Explorar lá É perigoso Sai o gol de empate Olha o Tiaguinho Na linha de fundo Com o Eder Voltou de novo Do Tiaguinho O David pra cima Dele na marcação Cerca O Tiaguinho Penteia Tenta o toque Pro Douglas Chega a marcação Chegou Deu um bico Pra frente O Natan Toque feito Aqui atrás Com o Jordan Tiaguinho Tentou o toque No meio Vai chegando aqui O Gustavinho A bola é boa Dominou o Guma Partiu pra cima Da marcação A inversão de jogada A bola é boa Corre atrás Ele Fernando Leal Vai chegando O Fernando Leal Lá contra o Alex Meteu pra fora Arremesso lateral Favorece A equipe do Tirense No campo de ataque Agora sim Vai ser processadas As alterações Vamos ver quem vai sair Vai sair o Jordan Na equipe do Niterói Pra entrada do 13 Alain Santos Muito bom jogador O Alain Viu E quem No Tirense Quem vai sair Quem vai entrar É aguardado Por enquanto Vai saindo Lateral direito É isso Luiz Carlos Pra entrada Do Bruninho Então saiu Dois Pra entrada Do Camisa 15 Confirma aí Lucas É isso aí Tiago Agora vamos ver Como é que vai ficar No Tirense Que o Bruninho É que o Bruninho É volante Bruninho é volante Muito bem Luiz Carlos Aplaudido pela torcida Do Tirense Jogou muito né Pãozinho Luiz Carlos É jogou Jogou bem Jogou com muita vontade Mas sentiu no segundo tempo Principalmente né Parece totalmente Sem condições Agora nessa reta final Mas não gostei da mexida Não gostei porque Eu não gosto de improvisação Você tem um jogador De ofício no banco Que é o Paulo Padeiro Menino que jogou Um gol partidaço Tá não Tá não Ah não Ah não Tudo bem Então aí Eu já não sei né Mas eu não gosto De improvisações Viu Tiago Olha o Tiaguinho Ele e o David Melhor pro David Olha o Igor Russo Dominou Pro Bruno Tentou sair jogando O Juizão Diz que não foi nada Mandou seguir Olha o Juninho Dominou Voltou atrás do Douglas O Bruninho corre Pega na marcação Pra cima dele A bola recuada Lá atrás com o zagueirão Da equipe do Niterói Veio buscar aqui o Bruno Melhor pro Igor Russo Deu um tapinha na bola Ela sobrou com o Juninho Olha o Juninho Bateu pro gol A bola Foi embora Tiro de retorno 42 minutos O jogo é tenso Emocionado E o Tirense Vai batendo o Niterói Por 1 a 0 Gol do Duduzinho No inicio do segundo tempo Pãozinho É Tiago E mais uma vez Mais uma finalização Da equipe do Niterói Que chega E chega muito Nesse segundo tempo Que é o jogador Bruninho Que jogou muito Viu Na equipe do Niterói Mas pra sorte nossa Saiu pela linha de fundo Sem perigo algum Para o nosso goleirão Wesley Tiago Olha o Guma A boa bola Vai chegando A equipe do Tirense Na hora A galha O Estevão Fez o recuo de cabeça Lá pro Goleirão da equipe do Niterói Que já fez o lançamento Lá o Fernando Leal Vai chegando No Russo Tá impedido Impedimento Do Marcado Meteu pra fora Eita O Victor Negão Carlos E também tem o Duduzinho Que jogou uma partidácea Também Ambos Mas eu vou ficar com o Duduzinho O gol pesa um pouquinho Beleza Pãozinho Melhor geral Porque Achei de escolher um de cada lado Agora não vai resolver muito Vamos pro geral Pra você Ok Além de prestigiar o nosso Lucas Lembrar E prestigiar o nosso Saudoso Hélio Vamos valorizar O homem do gol Duduzinho Beleza O vice Zé Mário Tá com a gente aqui ainda Zé Pra você o melhor em campo Uai Tiago Eu acho que a equipe Tudo jogou muito bem A gente não vai optar Qual for o melhor não Porque O que a gente tá sentindo Tá tudo muito bem Tá bem Esse o Zé Mário O Zé Mário é político Né Zé Melhor em campo Portanto definido Duduzinho Por parte Da nossa equipe de transmissão Aqui também Vou votar no Dudu Menção honrosa Pro Luiz Carlos Lateral direito Jogou um bolão E a defesa Que o Wesley fez também Pãozinho A gente não pode esquecer E o Igor Russo Voltando de contusão Conseguindo Apresentar um bom futebol Tem jogo ainda 44 minutos Etapa final Vai dando o Tirense 1x0 por enquanto Pra cima do Niterói Olha o toque Chegou lá o Patrick Bom lateral também De esquerda Esse Patrick aí Pãozinho É bom jogador Mas eu gostei muito Foi do zagueirão lá também Viu Tiago Do Tirense lá O número 3 Bom zagueiro né O Elber É isso mesmo né O Elber né O Lucas Olha o Tiaguinho Dominou 44 e meio Partiu pra cima ali Da marcação Cerca Tá com o Eder Dominou Lançamento na grande área Chega lá o zagueirão Chegou e afastou Tentou tirar A bola sobrou Chega de novo Lá o Natan e afasta Que pressão do Niterói Nesses minutos finais 45 minutos Já estamos por conta Da arbitragem Loja dos brinquedos Brinquedos em geral E tudo E utilidades domésticas Eletrônicos Artigos escolares E esportivos LiveNet Networks Sua satisfação É nosso compromisso 988930698 Siga nosso Instagram Arroba LiveNet Networks Saiu os acréscimos Tiago O treinador Ivanzinho Ficou revoltado Mas eu acho que tá certo Sete minutos Olha o Tiaguinho chegando Chegou também O Natan Meteu pra fora Escanteio É na pressão Vem o Niterói Sete de acréscimos Teremos Já cobrado Julinho Dominou Lançamento No segundo O pau vai chegando O Niterói pra fora Chegou cabeceando lá O Maranhão A bola saiu Tocou na rede Pelo lado de fora Pãozinho Segue Tirense 1x0 É Tiago A não ser os Os contra-ataques Esporádicos Que o Tirense Teve no segundo tempo O gol do Duduzinho Lá no início Do segundo tempo Mas o Paranaíba Foi o dolo Desculpa O Niterói Foi o dolo Do jogo No segundo tempo Mas pra sorte nossa O gol deles Não saiu ainda Viu Tiago Olha o Guma Pra cima do Alan Santos Falta marcada Assinalada Alô Juninho da Tassi Obrigado pela parceria Meu brother Lá na Carolina do Norte Apoiando também O Esporte Tiro Alô Rochense Alô Marquinho Legário É outro também Lá no Colorado Também sempre Apoiando o Esporte Tiros E pedimento Marcado Assinalado Alô Glauciano Pessoal do mercado E a Suga e Dona Lena O menor preço Em carnes e bebidas Viu Avenida Mariquinha Chaves 3333 Do Tirense Não tem pressa Comissão Técnica Comissão Técnica Olha tem prensagem Minutos finais Vamos a 53 Vamos a 53 O que aconteceu O que aconteceu Não deu pra mim Deu um passo pro gol E nada acrescentar Mais uma vez Pegue lá o Gustavinho De novo Dá um carrinho na bola Mete pra fora Arremesso lateral Briga Briga muito A garotada que entrou Nesse segundo tempo Aí Pãozinho Tá bem Ó o Bandeirinha Tá dando pro lado O Juizão Deu pro outro A bandeira não serve pra nada Né Pãozinho Arbitrário também Já tá nervosa Viu Thiago Porque realmente Errou e errou muito Durante todo o jogo Vai dando o Tirense 1x0 Até o momento Chegou lá O Natan Tentou o toque Vai chegar do Niterói Batida pro gol Lado Lateral esquerdo O Richard A bola foi embora É tiro de retorno Favorecendo A equipe do Tirense Vem lá o Wesley Pra fazer a cobrança 51 minutos Etapa final de jogo O Juju reclama Lá com o Vanderlei O Vanderlei quer jogo Segundo ele Vamos A 54 Pãozinho É Thiago Eu não entendi Por que que eles não acenderam Os refletores Olha vai chegando O Tirense Gustavinho Pra pintar É pênalti É pênalti Vanderlei Ah Pinta o árbitro Da partida O Tirense Estreia com vitória No campeonato regional 2022 É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti Vitória em casa Começou com o pé direito O campeonato O que esperar Dessa equipe aí Pro restante do campeonato Juju Eu acho que a gente Jogou contra uma equipe Que a gente tem que respeitar Que é uma equipe Bastante qualificada Eu acho que aqui no segundo tempo A gente soube sofrer Isso é importantíssimo A equipe Com a força nossa Saber sofrer Num momento Tão difícil desse Que perdeu muito jogador Por contusão Jogador com câimbra E foi importantíssimo A gente sofrer E saber eu sofrer É importante essa vitória E vamos para o próximo jogo É isso aí Obrigado Juju Duduzinho É Aqui com o autor do gol Do jogo Aqui em Tires É Duduzinho aí O craque aí Do Tires O que você achou da equipe O que você achou De ambas equipes Que o Niterói também É tricampeão Regional aí O que você tem a dizer Sobre o jogo E o restante do campeonato Olha Um jogo Um jogo difícil Que Duas equipes Qualificadas A gente sabe O time deles qualificado Mas o time da gente Também não fica atrás Eu acho que a gente Montou Montou a equipe do Tires Com muita dificuldade Mas Mas a gente montou Um time para brigar Lá em cima E hoje Quem veio no estado Viu uma equipe Que vai lutar Que vai brigar Que vai estar sempre Lá em cima Nas cabeças E hoje foi um digno De duas equipes Que veio brigar Pelo título Acho que foi um jogo Em detalhe Eu acho que quem errou menos Saiu vitorioso E hoje a gente Saiu vitorioso É isso aí O Duduzinho Foi escolhido como Melhor em campo Lá Pela nossa equipe Lá de transmissão Parabéns E vamos Para final de semana Que vem Lá em Carmo Do Paranaíba Contra a forte equipe Que também Venceu Que é a equipe Do Paranaíba Com certeza Eu acho que É passo a passo É jogo a jogo Eu acho que a gente Tem que colocar Os pés no chão Eu acho que a gente Vou ver se eu Vou ver se eu Consigo aqui Falar com o Fernando Leal Ô Leal Leal Não é entrevista? Leal Ô Leal Leal Não é entrevista? Aqui Fortíssima equipe Creio que vocês Vão ter muita felicidade Durante o restante do campeonato Boa tarde Obrigado pelo elogio É verdade Acho que a equipe Desse também está de parabéns Que teve uma chance E conseguiu fazer Mas eu acho que Um campeonato tão sério Quando eu fui convidado Para vir Um campeonato legal Você pega uma arbitragem Caseira Tendenciosa Acaba atrapalhando O espetáculo Eu nunca vi um jogador Cair oito, nove vezes No chão Ele não dá amarelo Para nenhum jogador Fazendo cera E ao final do jogo Ele não acrescentar Assim São coisas que tem que ser revista Eu não sei O que é o objetivo Da arbitragem Mas No restante Acho que foi boa A experiência boa E acho que A organização está de parabéns É isso Fernando Leal Muito obrigado Fernando Leal também Falou Falou muito Sobre a arbitragem Beleza Bom Tiago As minhas considerações Sinais É o seguinte Para mim O Tirense Ganhou Um jogo Muito difícil Um jogo Onde o Niterói Principalmente No segundo tempo Sofreu o gol Logo no inicinho Mas foi o dono Do jogo No segundo tempo E o Tirense Conseguiu segurar Esse placar Magno de 1x0 Sai na frente Na competição Também É a equipe do Tirense Mas eu volto A reprisar E a insistir E a insistir E pelos nossos comentários Logo Estamos firmes No decorrer Da competição Olha Antes de tudo É um jogo difícil É um jogo contra um líder Contra uma grande equipe E a nossa equipe Se portou bem Brigou o tempo todo Não faltou garra Em momento algum Então eu estou muito satisfeito Com a minha equipe E a tendência É melhorar cada vez mais A partir do momento Que o grupo Vai se conhecendo Então a gente tem Um grande futuro Pela frente aí Isso aí Obrigado Ivanzinho Olha Luiz Tiago Tinha falado com o Luiz Aqui que ia Conversar com ele Aqui no No final do jogo É Seja bem-vindo Luiz É Não tive a oportunidade De falar com você Ali no início do jogo É Bem-vindo a tiros Bem-vindo Representando o Tirense Aí Nossa Linda E Esperanciosa Camisa do Tirense É O que você achou Do elenco O que você achou Do jogo Num todo É O que você achou Do campeonato Longa viagem Pra vocês Chegaram ontem À noite Se não me engano E O que você achou Da Comissão técnica Do Tirense A recepção De vocês aí É Parabéns Grande jogo É Demonstrou muita raça Aí Na nossa lateral Da equipe do Tirense Não Agradeço aí Pegou a oportunidade É Formamos um time bom Do Tirense Primeira vez no Tirense Aí vamos chegar firme agora Primeiro jogo Cada um comportamos o bem Primeiro tempo Segundo tempo também Saímos com a vitória Agora é descansar Pro próximo jogo E agradeço Pegou a oportunidade Que vamos Que vamos Que vamos Promoções Açúgue completo Com carnes De excelente qualidade Frutas e verduras Toda segunda e quinta Teleentregas Três oito Cinco três Três e dez oito WhatsApp nove Oito 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 Seia quatro Trinta e nove Zero sete Poço Pesão O melhor da região Poço do Povão Você vai encontrar Sempre qualidade De preço justo Padre José Coelho Saída para São Gotardo Três oito Cinco três Três e vinte e seis Também com a gente A serreleria do Eldin Tonton Fabricação de portas Porteiras Portões basculantes Grados de proteção Calhas de Beiral e mais Entra em contato E solicite o orçamento Telefone trinta e quatro Nove oito Oito quatro Nove vinte e três Trinta e quatro Ou nove Oito oito quinze Trinta e dois Zero oito Padre José Coelho Saída para São Gotardo Quinhentos e setenta Conosco ainda aqui A Odonto Center Tiros Cada vez mais pensando em você Cheia de novidades Além dos serviços Odontológicos Agora temos também Esteticistas todos os dias Na clínica Com limpeza de pele E depilação a laser e a cera Massagens relaxantes E terapêuticas Ultrassom Laser terapia E vários outros Também uma equipe médica Com dermatologista Clínico geral Especialistas em amigrecimento E hipertrofia muscular Saúde do idoso Aguardamos também vocês Viu José Ferreira Capetinga Setecentos e setenta e quatro O Agende Trinta e quatro Nove oito Oito onze Vinte e dois sete quatro A direção dos doutores Douglas e Luiz Otávio Loja dos Brinquedos Alô Zé Carioca Meu parceirão Tamo junto Loja dos Brinquedos Brinquedos em geral e tudo Em utilidades domésticas Eletrônicos Artigos escolares e esportivos Também conosco Pessoal do Colorado Pessoal do Colorado também Apoiando aqui A nossa transmissão Apoiou também a vitória Do Tireço hoje Conferiu comigo Com o Pãozinho Com o Lucas Olha o mercado E açougue Dona Helena Logo ao oceano Melhor preço Menor preço em carnes e bebidas Viu Mariquinha Chaves Trezentos e trinta e três Sela entregas Três oito cinco três E você vai encontrar também Lá no nove O nove oito zero meia Quarenta e nove Dezenove Trinta e quatro Nove nove oito zero meia Quarenta e nove dezenove Neodisca entregas Lá do mercado E açougue Dona Helena Ações Nutribua Excelência e qualidade Até no nome Breve em tiros Grande abraço Lá pro Samarone Matias Veneas Tamo junto aí Alô Marcos Pessoa Tamo junto Obrigado Viu meu broda Tamo junto Dalas materiais de construção Vendas de materiais Para construção Reformas Madeiras em geral E agora também Pessoal quando condisse Caçamba Faça seu orçamento Três oito cinco três doze sete dois Direção do Romulo E do Robson Roscão Manda um grande abraço Lá pro Robão E também o Romulo conosco Pessoal que Fez possível aqui A nossa transmissão Nesta tarde de sábado Na abertura Do Regional dois mil e vinte e dois Agradecer também aqui A JC Parafusos e Peças Agrícolas Variedade em parafusos Correias Ferramentas Cintas para raste Prensagem de mangueiras De alta pressão Serviços de torno e soldas Pessoal também faz mangueira Para máquinas de lavar Conceito reforma De vagão forrageiro Padre José Coelho Quinhentos e sessenta e sete Saída para São Gotardo Nove 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 dez oito Quarenta e sete metrês A direção é do Zé Branco MN edificações Alô Virgílio Ravenga Pessoal Tá curtindo a gente Lá em Caldas Novas Ah moçada Aí sim viu Grande abraço lá viu Venda de apartamentos Em Patos de Minas Nove 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 sete cinco Quatorze vinte e nove Alô prefeitão Ivan Nunes Também apoiando o esporte de tiros Vereador Tiago José Fiscalização e Transparência Apoiando também o esporte Tirense Lucas Chega para a roda Para a gente poder fechar aqui Essa belíssima estreia do Tirense No Regional dois mil e vinte e dois Estreia com vitória É sempre importante No segundo tempo O time acabou Não desempenhando o mesmo Desempenhou no primeiro tempo Mas conseguiu fazer o gol No início com o Duduzinho E acabou levando para casa Deixando, guardando na bagagem Esses três pontos A sua análise rapidinha Desse um a zero do Tirense Frente à equipe do Niterói É Tiago Com a glória de Deus Conseguimos O objetivo Que eram os três pontos Creio que Ivan A equipe Gostei muito da equipe do Tirense Alguns jogadores individualmente Como conhecemos o Duduzinho Aqui na nossa região Foi muito decisivo no jogo Também tem o lateral lá Que eu entrevistei lá Luiz Carlos Muito bom lateral Bom lateral esquerdo também O zagueiro Os dois zagueiros O Elber e o Pajé Isso Vamos falar da equipe Num todo Num todo Porque teve o goleiro também Que fez a linda defesa Lá no primeiro tempo Mas resumindo Forte equipe do Niterói também Tirense vem forte Niterói também vem muito forte Foi por detalhe A questão Como o Pãozinho gosta mais Na arbitragem Também não gostei Da arbitragem Achei fraca Achei fraca viu a arbitragem Do Vanderlei Como o Fernando Leal falou ali Na entrevista dele É arbitragem fraca Precisa melhorar esse conceito Mas vamos ver Na minha opinião Dois pênus pro Tirense não marcados Muita falta do Niterói no primeiro tempo Teve algumas possibilidades de impedimentos também Segundo o Pãozinho Algumas não aconteceram O juiz deu Em favor do Niterói Em favor do Tirense Enfim A arbitragem Acredito Desagradou Ambas as equipes Concordo com o Fernando Leal Fraca pra esse jogo Sim Tiago Como o Fernando Lixo Disse É um campeonato de alto nível As equipes investem muito Muitos jogadores Ex-profissionais Como ele Jogando O campeonato Regional Precisa ter Um pouquinho A questão de árbitro Precisa evoluir Um pouquinho a mais Do que Estamos Mas isso aí Eu creio que Vamos melhorar Porque Não é fácil também Vamos Ver um pouquinho Pro lado deles também Mas é isso aí Tiago É Graças a Deus Deu tudo certo Conosco aqui É Tamo firme aí Com o Tirense Beleza Agradecer mais uma vez aí Ao pessoal que nos apoiou Nos patrocinou Durante a transmissão Dos jogos de hoje Tornou o nosso trabalho Possível aqui hoje A gente está aberto A novas parcerias Porque Hoje a gente acabou Tendo que Interar do próprio bolso Pra fazer viável A transmissão Mas está valendo Agradecer a todos Próximo final de semana O Tirense joga com o Paranaíba Lá no Carmo O Paranaíba venceu O Tirense venceu É um jogo que vai Definir aí Quem sabe Talvez Líder dessa chave Infelizmente Por motivos pessoais A gente não vai estar Com a nossa equipe Transmitindo Mas iremos Averiguar Quem vai transmitir Pra repassar Pros nossos Telespectadores Pra poder estar Acompanhando o Tirense também E a gente vai estar Compartilhando também A transmissão De quem for fazer Lá no Carmo Não sei se O pessoal da Planeta Vai fazer Ou se da Liberal Vai fazer Ou se o Paranaíba Tá com a equipe Que tá transmitindo A gente vai entrar Em contato Durante a semana Pra que os nossos Telespectadores Possam acompanhar também A gente compartilhe A transmissão do jogo Lá em Carmo Do Paranaíba Beleza? Vamos finalizar Lucas Obrigado mais uma vez Tamo junto aí No decorrer aí Dessa primeira fase Obrigado E na terceira rodada A gente tá firme Com a galera Se nosso bom Deus Assim nos permitir Tiago Obrigado Obrigado a você Obrigado pela oportunidade E até a próxima Beleza Vamos fechar Então valeu galera Grande abraço a todos Até a próxima Terceira rodada A gente volta Com a transmissão Dos Jogos do Tirense